Eu criei no Galeão. Gabi, posso fazer uma música pra você? No Galeão, mano? Longe pra cor, mano. Claro, no Rio de Janeiro, né? Eu fico lisonjeado. Ó, o Santos Drummond quase que morre quando dropa em Calango. Quando dropa não, quando pousa. Ó, Gabi, eu tenho que te falar que, tipo assim, a nossa tripulação é a tripulação das velhas corocas, entendeu? O Luiz era o único que não era da terceira idade. Era o tiozinho e as três velhas corocas. Gabi, eu te digo, entra no mar, Gabi. Gabi, eu te digo, entra no mar, Gabi. Por favor, Gabi, cria-se o seu herói. Tá preparada, Gabi, pra ser maruja, Gabi. Gabi, já se tem maruja, se tem maruja. Está preparada, Gabi! Ô, Calão, Calão. Ó, Calão, Calão. Parece que você está ultando, mano, olha o que faz isso. Tu parece uma ult, parece uma ult, mano. Aaaaaaah, te dá um gritãozinho. Parece que está ultando, essa é a definição perfeita, mano, eu acho. Ô, Malch, não consegui entrar no seu jogo, convida de novo, hein, meu? Peraí, não, é que eu fechei e abri. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Hum, vocês estão jogando por onde? Porque eu tenho o self-team na Steam. Na Steam, na Steam. Eu estou no Microsoft Store. Então, mano, eu... Por algum motivo, deslincou minha conta, parece. É estranho. Tem que linkar. Malch, você deu o refund no jogo, burro. Puta que pariu. Tipa, que foi isso? Cisne, obrigado pelo Prime, tamo junto. Cisne, não, valeu pela moral, seja bem-vindo. Ah, o Calango é bonitinho, né, mano, cantando. Fiquei ricão, zero, obrigado pelas derrotas. Tamo junto aí, valeu. Eu estou com fome, cara. Não, mano, não estou pedindo nada para você, não. E você olhou para mim porque, então? Não, não pode. Gosto pra caralho do zero, mas ele não olha para o chat nem foder no seu cu. Estou trocando uma ideia com a rapaziada aqui na função, porra. Vamos trocar uma ideia aí, mano. Fala comigo aí, fala comigo aí. Mano, abre o jogo, gente. Estou com o jogo fechado, seu... Já está abrido, porra. Ele está entrando na quest. Ele está entrando na quest. Aperta a ESC. Aí, entra aí, entra aí. É só convidar uma, Alice. Vamos focar nas lorotas, na moral? Vamos. Lorotas, mano, a lorota eu achei muito da hora, mano. Foi muito legal. Eles deviam ter feito isso tudo comigo. Zero, chameio, zero. Lorota que foi a ter os puzzles, essas fitas, né, calando? Isso, isso. Isso, isso. Você está com o jogo aberto, calando? Isso foi legal mesmo. Eu fico felizão. Calando com o Pocomé. Ah, é porque eu estava deslogado na Steam. Você já viu algum alimento que tem gordura trans, moleque? É verdade, eu nunca vi essa fita, mano. Esse bagulho parece que é boato. Toda alimentação que eu vi está lá, sem gordura trans. Eu nunca vi nada que tenha gordura trans. Não é sorvete que tem gordura trans? É porque quando tem, não tem anunciado, né? Olha aqui, tem gordura trans. Deixa eu perguntar. O que é gordura trans, calma aí? Todo o alimento sem o aviso, talvez tenha, né, zero? O que é gordura trans? Eu não tenho más no meu negócio. Que salgadinho tem? Ó, gordura trans são um tipo especial de gordura que em vez de um formato por ácido graxo que é insaturado na configuração cis, contém ácidos graxos insaturados na configuração trans. Esse tipo de gordura é um pouco comum. Vocês deram entrar o Johnny ou nele? Eu já entrei, eu já entrei. Convido você, Calango. Invitei você para o game, Calango. Deixa eu invitar você para o amigo. A gente tem que entrar. Ah, gordura trans é uma banda? Mano, eu estou muito chave, mano. Eu estou com uma maquiagem aqui. Não falaram aqui, estão falando da banda, burro. Gabi, qual que é seu nick no... Eu tenho a Gabi, eu tenho a Gabi, eu tenho a Gabi. Você tem, eu? Tem, tem. Aqui, ó, seu nome é... Olha os gostos, hein, molecada. Ele vai ser foda, hein, mano. Tá, calma. Tá abrido, mas tá abrido meio torto. Tá abrido, é abrido. Eu preciso criar um bichinho? Você tem que criar um piratinho, tem que criar um piratinho. Precisa não, precisa não, precisa não. Precisa? Pior que eu acho que sobrou V-Buck do meu, do Caco, que eu comprei ele. Calando, e se você comprasse uma outra coisa? Vocês compraram V-Buck? Não, compramos. Ah, não, nem fudendo. Vocês ficaram comprando coisa no juros. Gabi, mas por que você vai comprar também? Você não sabe o que... Não, não fala o que que é, não fala o que que é. Não vou falar, mas você vai querer comprar também. Quando abrir, é. Ah, verdade. Nem fala, nem fala, nem fala. Senão a Gabi vai querer gastar V-Bucks. Não fala, a chapa da Gabi também não fala, não fala. Ah, você acha que alguém não vai x-novar, velho? Você acha que não? Ah, já falaram. Não, 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 não x-novaram ainda não, não x-novaram ainda não. Se x-novaram, eu não vi. Se eu falar na minha live assim, gente, ó, segredo profundo meu que eu vou contar pra vocês agora. Não espalha, no mesmo segundo já vai ter uns e três idiotas vazando pela labirina. Ninguém espalhou, mano. Não, deve que espalhou, mas é porque eu falei pra todo mundo ir e flodar, e aí os caras que x-novou não deu pra ver. Não, espalhar, falar falharam. Mas eu não acreditei, né? Só que é, então, aí eu entrei na live e tava chorando, vou acreditar no cara que tá falando que é feio. Eu acho que foi a melhor trollage que eu já fiz na minha vida, me empenhei de verdade. Calango, por que que você não colocou uma câmera gravando e postou no YouTube, velho? É bombar. Calango, eu tava na sua live, só que eu cheguei depois que você já tinha contado que ia ser meme. Então, quando eu entrei na sua live, eu tomei um puta de um susto, porque você tava chorando. Nossa, Bagi, eu tava chorando muito, né? Essas lágrimas não paravam de cair, é porque eu tava ardendo meu olho. Ô, mas eu já tava... Não quer abrir, não, Bagi? Tá, ele já tá aberto, já tá aberto. Eu só tô tentando, ele tá embarcando em uma aventura. Tá embarcando. Opa, embarcou. É que eu tô vinculando as contas, mano. No seu tempo. O Calango, eu sabia que era mentira, no fim, eu acho. Pulei. Porque eu tinha falado com o Calango um dia antes, mano. Nós tava combinando de jogar uma fita, e do nada o cara vai lá e quer fazer a expose, ele tá me tirando. Não, mas sabe o que eu pensei, Zero? Nós tinha marcado jogar qualquer jogo mesmo? Não tinha, não tinha marcado. Não tinha, não tinha. Peidei, peidei, não. Peidei The Highs. Era um outro jogo, Zero. E aí, no dia, nós começou a jogar outro bagulho. Lembra que nós dei o ok no chat que a gente ia jogar algum bagulho? Ah. Lembra? Não foi isso, Calango. Nós marcamos de jogar um negócio. E joguemos outro. E aí, nós tava jogando outra coisa enquanto isso. Eu acho que nós não tinha marcado nada, não. É só que você queria jogar um bagulho. Tinha, tinha, tinha. Tinha assim. Eu não acho que tinha marcado nada. Gente, bateu um sono em mim, sem motivo algum agora, que vocês não estão entendendo. Que jogou tetos. Sim, sim. Mano, mas bateu uma lesa, mole. Ô, Calango. Ó, Gabi Catuco entrou, hein? Gabi Catuco. Entra aí, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Gabi, seu nome escreve assim mesmo? Dois, T, dois, Z? Escreve assim, mano. Lembra aquele dia que eu falei do pizza, mano? Pizza. Ô, Gabi, da onde é a origem do Gabi Gattuso? Gattuso. Cá, Tuso. Italiano. Italiano? Eu acho que era o... Gattuso. Eu acho que era o Devour, Zé. Gabriela Gattuso. Não, não tinha marcado jogar Devour? Ah, mano, o passado não me interessa mais. Eu só penso no futuro. Não foi Devour que nós tínhamos combinado de jogar. Não. Eu tenho certeza que nós tínhamos combinado de jogar alguma coisa. Ó, aquele joguinho. Eu acho que não. Eu acho que vocês jogaram um negócio... É... É... Não sei o que foi. Eu acho que vocês tínhamos jogado um negócio seis. O de terror. E eu não recebi o convite, tá ligado? Sim, sim. E aí no outro... Não, não. Eu tenho certeza que não é mais alguma coisa, Calando. Eu tenho certeza. É, eu sei que no outro dia tinham mandado... O Cap mandou no Discord aqui, chamando a galera pra jogar. E aí vocês foram jogar. Mas era até nós jogar junto. Nós tinha alguma coisa junto. Não, eu não lembro o que era. Parece que nem tinha nada, hein, Maldi. Eu acho que foi estrelismo do Calando também. Você lembra a data, Calando? Quando foi? Não lembro. É, brincadeira. Dia 7 do Salomão. Nossa, calma. Eu tô tomando expande ativamente. Gabi, esquece. Eu tô acordando. Vou fazer um tutorial pra Gabi agora. Gabi, você é uma maruja. Você vai ter que facar em alto mar, lutar contra os dementadores e contra o Kraken e o... Oráculo. Cadê? Cadê o Caco? Gabi, consegue ler isso aqui pra mim, Gabi? Vem cá você. Cadê você? Será que tem que equipar, Calandro? Deixa eu botar meu óculos. Tem que equipar, tem que equipar. Lê aqui pra mim, Gabi. Vamos lavar a recuas. Ah, Gabi, é a mesma velha que o Calango. Eu tô sem óculos. Ah, mano, eu não sabia que velha eu ia ser. Não, mas eu tô maquiada. Eu tô maquiada. Mas a Gabi também tá maquiada. Eu tô maquiada? Tá com lápis no... Eu tenho que ler o que? Aqui, ó. Lê aqui, Gabi. Consegue, não? O Zerão fuma maconha. Tá louco, Gabi. Falei pra você não ler isso, não. Gabi, Gabi. Gabi, olha aqui. Olha aqui, tá louco. É papai? É papai? Como que eu tenho um macaquinho? É papai? Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. É o caquinho, olha o caquinho. Ele tem roupinha, Gabi. Olha aqui. Gabi, vou mostrar a Zoe pra vocês. Agora tem um e foi de graça. Tchau. Gabi, bota aí no show pra eu te mostrar um negocinho. Olha aqui, galera. Vamos fazer aquilo lá, ó. Zoe. Vamos, vamos, bota aí, ó. Bota aí, bota aí. Vai acabar a Zoe, gente. Bota aí. Zoe. Calma. Essa aqui ele gosta. Olha lá. Zoe. Gente, ajuda a procurar a Zoe. Ela não apareceu. Tem que equipar, Zoe. Tem que equipar. Na onde? Lá no... Só a bescada do tiozinho ali, ó. Ah, mano, que... Tá vendo, Gabi? Você não quer gastar dinheiro também? Você tá brincando comigo, custa 30 contos. Olha aquele macaquinho ali, Gabi. Tem roupa, olha a roupinha dele. Nossa, mano, que injusto. Meu cachorrinho tem a perna de pau, Gabi. Gabi, foi o melhor dinheiro. Foi o dinheiro mais bem gasto da minha vida, mano. Eu me arrependi de ter comprado todos os VBank no Fortnite da minha conta, mas aí disso aqui eu não vou me arrepender nunca. Oi, eu esqueci como é que faz pra equipar, calangos. Ai, no baú aqui. Clica no baú do rapaz Elisa. Não, eu lembrei, lembrei. Ai, mano, ai. Como que eu compro o bichinho, mano? Gabi. Tem que falar com a Ketuzinho com o Eduardo ali. Gabi, olha a Zoe, Gabi. Olha a Zoe, a Zoe. Aqui, Gabi. Bota no chão pra dançar, Zero. Aqui, ó. Bota no chão, Zero. Bota no chão pra dançar. Quer pegar a Zoe, quer pegar a Zoe? Aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Peraí, peraí. Eu quero, eu quero. Ela tá dançando. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ai, meu Deus. Deixa eu colocar ela no chão, calma aí. Vai. Calma, Zoe. Calma que essa ela não gosta. Essa ela gosta, ó. Ela anda a patinha. Que furecinha. Peraí, peraí, peraí de tocar Zero. Peraí, peraí. Parou, parou. Ah, o Fred mijou. O Fred fez xixi. O Fred fez xixi, mano. Eu vi ele fazendo xixi. Ah, mano. Ô, Marti, vai. No sync, vai. 3, 2, 1, vai. Que isso, Marti. No 3, 2, 1, não sabe. Não tem noção nenhuma. 3, 2, 1, fã. Ó. Perdi meu óculos, velho. Peraí que eu perdi meu óculos, velho. Que música. Vamos tocar aquela boa, Zero. Aqui, ó. Peraí que eu sei fazer como é que eu sei fazer. Olha o boneco do Zero, mano. É uma velha com a boca panina. Você também. Para de tocar rapidinho. Coisa ligeira, coisa ligeira. Vou comprar outra aqui. Vou comprar outra aqui. Peraí, peraí, peraí. Aqui, ó. Mano, ainda bem que eu tenho dois óculos, porque eu sempre perco um. Nossa, essa é boa. Essa é boa. Toca o Hordy Girdy, Zé. É Gabi vai comprar um V-Bank Pra comprar um bichinho Eu toco o próprio Julião. Um bichinho, ela vai... Toca o outro, Zé. Aí. Aí. Ah, V-Bank Gabi vai comprar um V-Bank A Gabi vai... Ela quer ver branco... Ah, Gabi, que eu vou apagar... Ela vai comprar um Bichinho... Ela vai comprar um Bichinho... Ela vai comprar um Bichinho... Meu Deus... Meu Deus, eu vou comprar um pacote de moedas antias. Gabi, dá pra comprar direto o Bichinho. Meu amigo... Troca a moeda antigo... Não, agora eu já comprei, já foi. É, mas eu comprei... Ó, em minha defesa, eu comprei tudo com dinheiro de cartinha da Steam. Eu gastei o meu dinheiro mesmo, do meu cartão. Tá lá no stradão, mano. Eu quero dizer, Gabi... Mano, fizeram um multipete de Fred. Gente... Como que equipa? Vai no baúzinho ali, Bagi. Agora no baúzinho. Do lado de fora, Gabi. Vai do lado de fora e equipas. Aqui, ó. Ah, Gabi, você pegou outro cachorro? Ô, Gabi, só tem uma fita. Não pode pegar outro cachorro, eles vão brigar por um espaço. Eles vão dar cria, eles vão dar cria. Ai, Asuna! Nossa! Bota ela no chão, Bagi, bota ela no chão, bota ela no chão. Oi, Asuna! Oi, a Mardita! Olha lá, lá. Calma, ei! É papai, é papai. É papai, é papai. Cadê minha carinha? Ô, Gabi, é papai. Tá aqui, ó. Como que dá o nome nela? Como que dá o nome pra ela? Hein, Gabi, só uma fita, né? Ela no baú lá, ela no baú lá. Ela não pode morrer, senão você perde os 30 reais de V-Bucks, porque é meio pay to win, tá ligado? Ela tem umas skills. Já vermifugou ela, ô, Gabi? Deixa eu ver, deixa eu ver. Calma aí, cadê Asuna? Já vermifugou ela ou não? Asuna... Tá vermifugada, tá maluco. Já tomou vacina de raiva? Vacina de raiva? Ah, esse rapaz aí não vende vermifugado. Cadê ela, Gabi? Vender é foda, hein, mano. Calma, eu tô equipando de volta. Deixa eu ver, aperta M2, aperta M2. Olha, vamos ver se ela tá vermifugada mesmo. Vender é foda, mas é porque no jogo pode. M2, M2. M2, M2. Ah. Tô louco, Gabi, tá pensando em quê, parceiro? Ó, vamos ver, fica olhando pra ela, Gabi, fica olhando pra ela. Obrigado. Dorito, valeu, não! É papai, é papaizinha. É papai. Pra ver se tá vermifugada mesmo, se vomitar não tá não, hein. Pera aí, vamos ver. Ô, sai de perto das oi, sai! Ih, acho que ela tá vermifugada mesmo, viu? Tá vermifugada? Safada. Ah lá, nem vomitou nem nada. Gabi, sério, ela não pode morrer. Não, mas vocês tão falando sério, isso que é porra? Toda vez que você quiser entrar no bairro, você pega ela no colo e entra e coloca lá. Quando você quiser sair, você pega e sai, porque ela tem um negócio a seguir. Então ela morre afogada, onde o Calango matou o macaquinho dele afogado. Opa, vai brigar. Que isso, ó! Zoe, para, filha. Tá, mas aí matou o bicho afogado, acontece o quê? Tem que comprar outro? Pede os V-Bucks, Fred. Você deu pro Fred! Pede os V-Bucks. O Fred vai vomitar, o Fred não tomou vacina ainda. Calango, você comprou dois macaquinhos, Calango? Não, eu tenho fogo com o macaquinho aqui, ó. O Fred não tomou vacina, Calango, antes você morreu um, Calango. Você teve que comprar. O zero mentiu pra mim. Mentir bosta. Pega ele aqui, Baggi, vê a rosa que ele tem na gola da camisa. Gabi, vem cá, vem cá pra eu mostrar o que a Suna faz. Vem cá. Peraí, deixa eu pegar ele aqui. Meu Deus, que bonitinho! Ele é tão elegante, né? Aperta M1 pra você fazer carinho nele. Nem a pau. Vem cá, ele sorri, olha como ele sorri. Vem cá pra você ver o que eu vou fazer com a Suna. Se você bota eles na água, eles começam a espirrar, Gabi. Tá, é meme que o bicho morre, né? Não, 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 não. Olha o que eu vou fazer com a Suna. Então por que o zero pegou o meu cachorro e tá levando ele pro... Ô, zero! Eu tô levando o seu malaco. Zero, não faz isso. Ele vai gastar 30 conto. Nossa, nem foder. Gabi, eu te dou o reembolso. Não, isso não vai custar 30 conto. Não, não vai. Mira pra cima, zero. Nossa! Nem foder ainda. Pera, cadê ela? Ela sai voando. Mas pra onde? Eu tô levando esse malaco comigo. Mas não fui eu! Devolve o caco! Nem fui eu! Não, esse malaco vai comigo, irmão. Não, não, não! Gabi, 30 conto eu ponho o fardinho de cerveja pra nós na próxima. Não, não compra mais não, Gabi. Não compra mais V-Bucks, não. Compra mais, compra mais aí. Ué? Achou, papai, né? Ah, zero. Gabi, na real é que ela nem morre. Você não precisa ir lá. Ela tava no meu colo, ela só desapareceu. É porque a Gabi respawnou ela. Ela não morre não, Gabi, é brincadeira. Ela tava no seu colo? Eu achei que ela ia sair voando mesmo. Eu vou procurar a lorota pra aceitar aqui. A bundinha dela fica queimada, Gabi. É engraçado, quer ver? Onde que é a taverna? Lá em cima, né? Não, não quero não. Vou botar o Fred. Vou botar o caco, se for de que eu tô vendo. Alguém atirou um taco, tomou sustadinho. Foi mal, foi mal. Soltei aqui a pórvora. Vou aceitar a lorota, hein? Na onde, calango? Aqui, Gabi. Aqui, Gabi. Ó, deixa eu ver. Caquinho foi embora. Ó o caco ali, ó. Opa. Nossa, calma. Ô, Gabi, você conhece bastante um barco? Você sabe onde fica o convés? Onde fica o maestro? Onde fica o... Cadê a Asuna, gente? Ela volta. Ai, Gabi, cuidado. Pelo amor de Deus. Ó, o chinal de breaker não já foi, né? O chinal de breaker não já foi. Eu entrei, eu entrei. Ela ficou desesperada, né? Aham. Mano, eu acho que não vai dar pra nós pegar outra lorota, cara. Vai sim, vai sim. Porque a Bagi não fez a lorota do chinal de breaker. Aí a... Falaram que a próxima a gente selecionou na aba de jornadas. Puta, que parola. Na aba de jornadas aonde? Calma lá. É porque, mano, eu joguei esse meme no alfa dele. No 1, né? Procure ouro de um pirata. Procure um tesouro garantido pelo patético Shipwrex Flynn. Qual que é, mano? Eu iniciei a jornada, Zé, o Calando. Aí, ó, põe a jornada na mesa do capitão. Vamos na mesa do capitão. Aí vocês votam aqui, ó. Zói, vem. Tem várias dimensões vazias, ué. Ah, ela me segue independente de onde eu vou? Segue. Ah, mamãe, acho que você fez errado, hein, cara. É o mascotinho, belezinha, Gabi. Às vezes a Zoe fica dormindo aqui na mesa do capitão, ó. Ela fica dormindo na mesinha. Ah, que bonitinho. Às vezes ela fica dormindo na cama. Descartei. Nossa, ô, Calando, você tinha razão quando você disse que você não se arrependeu de gastar esses 30 contos, mano. Não falei, não falei. Bom, qual jornada que vai ser? Em busca do ouro? Não, essa jornada é secundária, mano. É, não, eu descartei ela, Calando. A gente tem o Strald Breaker capítulo final. Gente, falaram que tem como não é pintar o barco. Mas é bebê. Vocês não terminaram o Strald Breaker. Como que não terminou? Não terminamos? O que que tem que fazer com o Strald Breaker? Não, ele falou que tá faltando as pérolas do Strald Breaker. Eu te falei ontem, porra. Lembra? Essa aqui? Ela entregou pro rapaz, e o rapaz falou assim, está assim, as quatro pérolas, Conversem com a Madame Tussaud, aí nós temos que trocar uma ideia que a Madame tá aqui, ó. Onde que é essa Madame? A Madame tá lá. É perto de onde a gente compra o mascote, só que embaixo da escada. É essa aqui, ó. É, 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 ela aqui, ó. A Madame? Fala com a Madame, então. Então, mas é essa Madame, gente? Pode ter mais. É Madame Oxana, é essa aqui. Ah, não dá. É essa aqui? Parei, parei. Desculpa, desculpa, gente. Desculpa, meu irmão passarinho. Mano, mas cadê o Strald Breaker, mano? Uhuhuhuhu! Nós perdeu o Strald Breaker, né? Cadê minha cachorra? Cadê elas? Aumentou o foco. Então, ele falou que era na ilha, que era na, na Outpost, Sputnik Outpost, Ah, Sputnik Outpost, tô ligado, eu fui lá uma vez. Mano, nós perdeu o Strald Breaker, mano. Não, maluco. Cadê, então? É. Cadê, então, mano? Calando, pensando bem, nós perdeu mesmo. Eu gosto mesmo de você. Por quê? Pensando bem que eu não te vi. Que isso? Foi isso? Gente, mas eu crachou. Quem que atirou? Eu repausnei. Ué? Repausnei. Voltei pro lugar eu. Zowie, vem cá, Finha. Eu dei pro cara, ah, sim, 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 eu entreguei pro cara. Ah, é, eu entreguei pro cara, calando, porra. Ah, então já fez, irmão, tio. Ah, não, é, ele falou das pérola. Ah, ele falou das pérola. Ele falou, ah, fale com a Madame Osaka. Vamos trocar ideia com ele. Qual o cara sendo falou? A Madame, ah, achei a Madame, molequeada. A Madame Cooper? Não, mas não é em qualquer, deixa eu ver em qual... A Madame Cooper? Ah, vou trocar ideia com ele aqui, vamos ver o que ele vai falar. Troca ideia com o rapaz. Ah, não vai falar, não. A gente tá... Não, não é nesse outpost, é um outpost com S. Sanctuary Outpost, acho que é esse aqui. É. Não é assim? É. É em Plunders? Ah, é em Plunders. É, falaram aqui exatamente isso que você falou quando eu desmutei. É em Plunders? Fala que eu não sei onde é que é o Plunders. Qual que é o Plunders? Falaram Madame Olivia em Plunders. Chapéu de Capitão? Você quer que eu ponha o chapéu de Capitão? Ô mano, o malte deu pro cara, estão falando aqui, mole. Não, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Eu tinha que entregar pro rapaz, só que agora a gente tem que pegar Vou pintar o barco pra marco, moro? Então fechou. Vai pintar o barco? É caro pra caceta, Calando. Eu tenho V-Bucks, ó, moro. Moral? Eu só tenho que saber onde é que é. Não, não é no barco, porra. É aqui, ó. É lá no lojista, não é? Falaram que dá pra mudar a cor dele aqui. Baú ornamental. Não, é aqui. Não, isso aí é a guarda a sua roupa, Calando, bicho buco. Baú de roupa. Salve, Juan Freitas. Obrigado pelos dois meses. Salve, salve, tal. Irmão, é nóis, man. Valeu a moral. Tamo junto. Nossa, eu tenho um negócio muito foda aqui, cara. É aqui assim, ó. Eu acho que é com esse rapaz. Não. Onde que eu compro mesmo? Falaram que tem como aqui no barco, mano. Perto de onde tem as balas. Mas você comprou? Acho que tem que comprar antes, uai. É no pier. No pier? No deck. É no pier. Ah, é aqui, ó. Onde que é pier? Aqui, ó. Pier de Santa Monica. Acho que é com esse rapaz aqui, ó. Scarlet, ela mesmo. Ela mesmo, Scarlet safada. É estoque de Scarlet, aí vai ter o... Olha lá. Aqui é baú de personalização de navio, Calango. Cadê, cadê? Mas tem que gastar V-Buck, não? Não, não é com o V-Buck, é com a moeda do jogo. Nossa, molecada. Eu tenho 34 mil moedas. Eu tenho 27 mil. Pô, dá pra deixar o navio bonitão, velho. Não, não, não. É 49 mil. Deixa eu ver. Canhão. Cabrestante. Pô, olha a vela que eu equipei, gente. Olha a vela que eu equipei. Nossa, não, é muito caro. Nós não temos dinheiro. Não tem como comprar com V-Bucks. Pô, eu tenho 8 mil moedas. Mas eu tenho 10 V-Bucks. Não, 377. É com moeda do jogo. Nossa. Não, eu não tenho esse, pá. Eu já tenho, eu já tenho algumas. Mano, eu tenho 34K de V-Bucks. É, Calango, olha a bandeira que eu coloquei no navio nosso. Vê se mudou pra vocês. É, do Schrader Breaker, né? É. Eu tenho a vela do Lobo do Mar. Que é essa daqui, ó. Dá pra ver? Ah, vamos deixar o Schrader Breaker que ela é mais impactante, rosa. Tá alongando aí, Gabi? Ai, sai fora, Gabi. Opa, tô esticando minha mira aqui. Gabi, tá ruim de dançar? Tá, então vamos lá falar com a Madame Madalena lá. Fazer o quê? Fazer o quê? Dançar. Nós tem que só terminar uma lorota aqui, Gabi, pra nós começar outra. Nós só temos que falar com aquela tiazinha lá. Partiu. Gente, eu gastei uma bala, mas eu não consigo. Eu perdi ela. Vem logo! Não, mas tem aqui no barco. Ó, Gabi, vamos cada um reclamar suas funções. Zero é o piloto do Timão. Tamo junto. Mano, eu acho que o Mount pode ser o quebra galho. É só ir reto. A Gabi é o GPS que vai ficar no... Eu sou o Coringa. Eu sou o Coringa. No mapa. O Zero, já botei o Timão pra direção certa, viu? Seu cu. Tô falando, tô falando. Um pouquinho pra esquerda só. Eu não quero, né? Tá, um pouquinho pra esquerda. Tô brincando. Eu vou descer as velas agora, por favor. Quem botou essa vela? Zero é um. Foi nós. Nós já tínhamos vela do Geraldo de Breaker. Qual o botão que toca a música? Z. É Q. Não, Q. Aí você escolhe o instrumento que você quer. Boa, nice. Aí aperta F, vai escolher o instrumento. Tá, ganhei. Um pouquinho mais esquerda, Zero. Esquerda, Zero. Meu Deus do céu. A gente vai bater no converse. Eu tenho que guiar, calma. Zero, cuidado com a pedra, Zero. Relaxa, relaxa. Dá as coordenadas aí. É, gira o barco um tiquinhozinho pra esquerda. Tá ok. Parece que a gente não tá andando. Tá, amor. E pode ir indo pra... Ah, é que a gente tá bom de pra cacete. Esquerda, Zero. Mais pra esquerda. Mais pra esquerda. Esquerda, esquerda. Gente, o mar eu fico sempre de boca aberto, mano. Bonitão, né, mano? Tá bom agora? Gabi tá fazendo a manhã do GPS? Tá, tá. Tô, tô. É nóis, Gabi. Deixou a vela no grau do Vush. Deixamos... Mano, você tá indo em direção a uma ilhazinha pequena. Toma cuidado. Puta, não vejo. Pra esquerda, Gabi. Eu não vejo aqui, Gabi. Fala no lugar. Tá reto, tá reto. Vai ver agora. Vai ver agora. É que não dá pra ver. Tamina todo o vapor. Tamina todo o vapor. É, mas vocês estão indo reto nela. Cuidado. Isso. Mas tá muito perto, Gabi. Direita, Zero. Vai pra direita. Direita, Zero. Direita, Zero. Gente, a gente tá pegando... Esquerda, pode esquerda. Pode esquerda. Mais esquerda. Você tá achando que é carro, buceta. Não, não, não. Homem ao mar. Homem ao mar. Homem ao mar. Relaxa. Fala com a menina. Fala com a menina. Nossa. Ai, que agonia, cara. Ai, que agonia. Ai, eu fico... Para de girar o barco. Para de girar. Para de girar. Ô, falaram um bagulho aqui, ó. Ai, que agonia isso, mano. Malte, eu perdi meu pet no mar. Próximo lugar onde vocês estão. Ele pode vir a querer se aproximar do barco. Mas ele é manso e só quer brincar. O apelido dele é Kraken. Da hora, mano. Ah, o Kraken. Tô voltando. Tô voltando pro barco. Mamilos, obrigado pelo Prime. Mamilos, tamo junto e valeu pela moral. Viu, brigadão. Enquanto você agradece o Mamilos, vai reto. Vai reto. Vai reto, demorou. Ah, pra esquerda, Zero. Você tá indo muito pra direita, vai bater na ilha. Malte, não é? Muito pra direita, isso. Pode ir reto, pode reto. Um pouquinho pra esquerda, Zero. Tô indo. Calma, porra. Não é carro, isso aqui não, burceta. Demora pra virar, desgraça. Ei, Malte, olha aqui meu violão, mano. Eita! Ah, mano, como é que vocês têm isso? Onde você botou? A gente tá indo rumo na tempestade, cara. Eu já tinha. Eu não sei de onde eu arrumei isso aqui, mas eu tenho até sanfora, eu tenho, ó. Olha aqui. Pô, já tá todas as velas na ignição certa. Olha minha espada, olha minha espada. Caralho. Deixa eu ver, calangos. Caralho, a pistola. Nossa, calango. Pera aí, pera aí. Onde você trocou? Onde você trocou? O que tá roubando aqui embaixo? Ai, se o cachorro gosta da minha música. Bom, companheiro, você pode virar... Pô, também dá todo vapor, hein? Opa, pera aí, deixa eu ir lá no mapa. É só ir reto? Não, vai ter que virar um pouco pra direita em algum momento, mano. É, vai ter que... É porque teve que virar a esquerda pra desviar da... Vai ter que virar a direita? De volta. Não, mas ele só paguei o barco. A Bajique é o Waze, né? Vai lá, Bajicutuco. Vai lá, vai lá. Ô, Gabi, se quiser depois que você vai fazer o trampo, ele vai tomar cachaça, tem uma pinga-bolo ali pra ele tomar. Uhum. Real? Eu tenho conhaque em casa, ali. Uhum. Vem calando. Pô, eu dei uma cerveja, hein, mano. Vamos tomar uma. Chapeuzinho que eu botei legalzinho. O Zero tem muito drip. Ah, esse mal que ficou bonito, hein? Eu não sei qual que é o meu. Pô, pode ir em linha reta. Olha o Tavi, o pirata ali, maluco. Pode ir em linha reta, safe. Cadê minha cachorra? Eu quero tocar uma música pra ela. Tá. Caralho, os caras ali estão maquinados, hein, mano. Os caras ali estão maquinados, hein. Olha o Caquinho dormindo na cama, a Suna dormindo. A Zoe tá do lado do... Ah, a Zoe tá aqui em cima aqui, tá bonitinho. Ah, bonitinho. A Bajê tá levando vocês pro lugar errado, né? Eu acho que tá não. Não, 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 tá não, tá certo. Tá certo, pô. Olha lá, pô, tá certinho. Caralho, os caras não confiam, hein, mano. Eu sou um GPS ambulante, né? É, calma aí, que direita e esquerda, ela não sabe muito, viu, gente. É, não, essa é a minha dificuldade, essa é a minha dificuldade. Mas, ô, a gente tá indo pro... Gabi, é nessa ilha que tá chegando? Ou vai ter que desviar? Não, a gente vai desviar dela, a gente vai desviar dela. Ô, Gabi, já vou deixar avisado que de vez em quando vem uns idiotas gostear, de vez em quando não, né? Aconteceu pra caralho ontem, os caras gostear, eles vêm no nosso navio, botam a banana na frigideira e deixam a banana na frigideira e o barcante. Gente, alguém me guia aí, pra onde eu viro? Pra onde eu viro? Por que você virou, zero? Tava certo, caralho. Não, tem uma ilha chegando aqui, porra. Não, você pode desviar dela, pode desviar dela, tranquilo. Mas pra que lado, Gabi? Dá preferência pra direita, pra direita. Pra direita? Desvia pra direita. É, é. É porque eu não vejo as velas aqui, ela fica tapando o retrovisor. Pô, que vela bonita, hein, mano. Gente, pra direita não, a ilha já tá aqui já, gente. Tá, então pode ser pra esquerda, pra onde você conseguir. Não, não, passou a ilha já, né? Passou a ilha já, zero. Calma aí, cuidado pro coral. Não vai bater no coral. Não, não vai não, relaxa. Fazendo a manobra. Não, não, não. Direita e esquerda é confusa. Não, e não passou a ilha ainda não, vai ter uma ilhona ali pra frente. Ó, agora a direita, né? Pra desviar da próxima. Isso, desvia pela direita. Tá, demorou, deixa que o zerão faz a função. Tamo junto, aqui é Taubaté. Cadê Caquinho, cadê Caquinho? Ele tá aí, que cê, zero? Não sei quem que é esse. Tá dormindo na cama? Que bonitinho. É Caquinho, é Caquinho. É, que banana que é? Bananinha? Ele sente o cheiro, ele sente o cheiro. É, acordar o papazinho um pouco, acordar agora e pegar o papai. Meu Deus do céu, eu acho que eu tô sendo. É papai. Linha reta, móles? Linha reta, montrezola? Nossa, é papai. Deixa que eu vou ali, deixa que eu vou ali. Caralho, o mar é bonito, esse jogo é bonitão, cara. Na moral, eu fico felizão. Pode continuar em linha reta. Demorou, é isso aí. Vai ter uma ilha pequenininhazinha. Vai ter que desviar? Ela é bem pequenininha. Eu acho que é uma pedra, na real. Ah, tô vendo, tô vendo. Calma aí. Olha a montaria, quem tá dançando do seu ladinho. Quer um grave nessa música aí, Gabi? Manda, manda. Ou quer uma percursão, escolhe. Grave, grave, manda o grave. Grave, então vem de grave aqui, ó. Ó. Ó a assina, ó. Gente, terra à vista, viu? Terra à vista. Opa, peraí, deixa eu ver como é que tá a nossa alinhamento aqui. Gabi, dá uma olhada lá. Acho que é um pouco pra esquerda agora, não? Sim, um tiquinhozinho da pontinha do barco pra esquerda, aí pode ir em linha reta. Tá, gente. Tem uma tempestade à direita, acho que a gente vai passar por ela. Tem um navio pirata na direita, tá? Navio na direita, gente. Navio avistado. Tá, linha reta, linha reta. Pode deixar o barco linha reta. Isso, se jogou o caco. Meu Deus. Não foi o caco, foi o outro, vocês vão ter que descobrir quem foi. É pra entrar o papaizinho. Eu não tô vendo a asuna, cadê a asuna? Zoe, o Fred tá no barco. A asuna voltou, a asuna apareceu, surgiu no meu frente. A bunda dela, a bunda dela, a bunda dela, a bunda dela, Gabi, toda suja. Filha da puta, cadê o balão? Ela só ficou com o bumbum sujo, ficou com o bumbum sujo. É o pomponzinho da asuna, tá sujinho. Cadê o seu, o seu, o seu, o seu, o seu macaquinho? Cadê o caco? Ele não é besta, ele não é besta, ele não é besta, ele escondeu. É pomponzinho, tá suninha, não é pra hoje, Gabi? É pomponzinho. É pomponzinho. Vai linha reta, senhor. Tô indo, tô indo. Pô, cadê meu mediatão de labial? Mano, mas como que nós íamos saber que nós íamos ter que falar que essa filha da puta nesse lugar é? Mr. Lutz, obrigado pelos dois meses. Mini Maze, obrigado pelo Prime. Falou, mas ele tinha que falar no... Gabis Rigonato, obrigado pelos dois meses. Tamo junto, gente. Obrigado pelo apoio e pela moral. Refluxo. Gente, eu acho que tem um navio pirata nos aproximando. Tem um navio pirata se aproximando da gente. Navio RGB ali, ó. Navio RGB ali, ó. Não, não se preocupa, não se preocupa. Não, tem navio RGB mesmo. Não se preocupa, eu tô jogando uma bala. Eu acho que é computador, é computador esses rapaz aí. Não. Jogou o Caco! Gente, o Caco é uma louca. Por que eu faria isso com o seu macadinho? Cadê o Caco? Nossa, calando. Tadinho. Ai, ele é que tiga a bundinha e chuja. Tadinho, tadinho. É papai, é papai. Cadê o Caco? Ô, quer dar uma olhada no GPS lá, molecada? Uma olhada no GPS? Eu acabei de dar uma olhadinha. Linha reta. Gabi, é nessa ilha da frente nossa? Nessa ilha? Deixa eu ver, deixa eu olhar. Na primeira ilha da nossa frente, retinha. É, na ilha reta. Na ilha reta, essa aí. Ô, essa aqui é uma ilha inóspita, tá, gente? Não, não foi nunca. É, exatamente a que tá retinha, né? Tem que tomar cuidado, viu? Mas foi em Plunder sim, Zé. Da outra vez era em Plunder, também foi, não? Plunder não é o respawn. É. A gente vai voltar pra lá? É. Tem que vender as coisas por causa do ouro? Não, tem que trocar ideia com a moça que sabe onde tá as joias. Ah, tô ligado, aquela safada. Ó, eu vou começar a querer... Ai, gente, caiu raio em nós. Caiu raio, ó, meu mar. Ó, meu mar, não foi raio. Alguém pegou uma... Uma... Ó, meu mar, molecada. Um negócio de incendiário e tá... Como que apaga? Vamos pegar o balde, mano. Mano, pausa. Puxa o fregimão, puxa o fregimão. Mano, na moral, o calango tá trolando, velho. Ó, meu mar, molecada. Ó, meu mar, ó, meu mar. Tá mutado, calango, tá mutado. Tá mutado igual um imbecil. Foi um raio, cara. Tigás, obrigado pelos dois meses. Tigás, Gabriel, obrigado pelo Prime. Gabriel, tamo junto. Ó, cadê os baldes? Cadê os baldes? Ah, o balde tá na minha mão, porra. Puta que pariu, foi mal. Ó, mano, na moral, mano. O navio tava novinho, mano. Mano, foi um raio, que azar. Será que tá vindo um bichão, o Megalodonte? Molechada, quer fazer uma votação? Alguém pegou a bala aí, incendiário e jogou com a mão. Megalodonte, ó, Megalodonte! Apagou já. Aí, tá suave, mano. Vocês fizeram tanta light, só quê? Ô, Gabriel, aperta ESC, vai em tripulação. Judeu aqui, judeu aqui. ESC? Clica, tripulação. Aí, você vai no calango e voltar para trancafiar, você coloca assim. Não, cara, a gente combinou que ia parar com isso. Vem cá, Gabi, vem cá, vem cá. Eu sei onde ele tá, sei onde ele tá. Vai ficar pensando agora que não convém um pouco. Oi, amigão. Pô, pior que eu tô com um pouco de dó, ele tá tocando música sozinho. O Fred chorou porque eu joguei água nele? Ajuda aqui, Zero, porra. Cama aí, porra. Pesado pra caceta essa âncora aqui, cara. Soltei o calango, soltei o calango. Ajuda aqui, Zero. O que você quer fazer, porra? Levantar a vela, cara. Você não tem força pra fazer sozinho, mal. Não, você soltou, eu não acredito nisso. Foi mal, foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal. Meus amigos me prenderam. O Caquinho é meu único amigo. Ele dança minha música e gosta do som da sanfona. Mas, gente, cadê a caixa de munição? Do papai, o Caquinho. Nossa, nós fomos roubados, moleque. A bagita aqui também nunca mais me abandonou. Eu tô olhando o nosso GPS, Ninho. Mano, nós fomos roubados. O monte vai vomitar. Roubado como, Zero, um como? A nossa desmunição não tá aqui mais, Gabi. O monte vai vomitar em mim. Vai infinita munição. Ele vai vomitar no balde. O barco tá meio torto, cara. Me passando mal. Eu tô passando malzaço aqui. Eu vou deviar pro vômito do monte. Gente, eu vou ancorar no porto. Vou ancorar no porto, relaxa. Ó, fica ligeiro pra começar a descer as velas, molecada. Subi as velas. As velas, as velas, as velas. Parece que eu não quero vomitar. É? É, que jeito. Eu tô preso aqui. Ô, já dá pra libertar eu, hein? Já dá, já dá, já dá. Minha tripulação. Calango. Não dá ainda. Ah, mano. Gente, puxaram o freio de mão brusco, velho. Vocês não fazem assim, gente. Me ajuda a soltar aqui, mano. Quem puxou? Não dá pra te soltar ainda não, Calangão. Ô, parou muito longe, mano. Vamos chegar mais perto ali. É... Mano, a gente deu a volta na ilha. Levanta o Iucaco, meu amigo. Levanta as velas aí, mole. Tem um pouco de água lá embaixo. Por que tem água lá embaixo? Lá no Calangão. Ai. Tá danificado o navio? Tem água. Tem um pouco d'água lá no Calangão. Solta o Calangão. Solta o Calangão. Solta o Calangão. É o que pode deixar a vela aqui mesmo. Gente, volta pra liberar o Calangão. Tem um barril que pega água dentro. Pera aí. Voltei pra liberar o Calangão. Voltei, voltei. É nóis, é nóis. Morri. Morreu. Tá furado, não? Tá com muita água? Não, não tá furado, não. Não, mas tem um pouquinho de água lá embaixo. Não, não tem não, tem não. Saiu, saiu. Às vezes um pouquinho fica mesmo. Pô, parou longe que sua porra, hein? Não, eu falei, velho. Ficou um pouquinho mesmo as vezes. Eu falei, olha a distância. Vamos guspindo de... Nossa, mas pra voltar vai ser ruim. Melhor nós ir manobrando. Nossa. Não, vamos manobrar isso aqui, Calango. Então, eu fui cuspindo. Levanta aqui, levanta aqui, judeu. Vira pra direita aí alguém tudo. Já tá virado, já tá virado. Tá, vai. Pra esquerda, né, Calango? Ah, é, é, não sei. Eu tava muito culpada, deixei um casquinho da boca. Hashtag Free Calango. Tamo junto aí, cantou. Cantou a Lili. Quer uma ajuda aí, Mânio? Obrigada, Gabi. Gente, agora... Ah, Gabi, esse jogou online, tá? Mole? Botafé? Não, tipo assim... Eu me impressionei que nós quatro tava jogando junto, né, mãe? Não, não, não. É mundo aberto. Tem mais gente jogando. Eu sei, eu sei. Eu joguei a Alpha do Sea of Thieves. Gente, eu preciso. Não tinha. Levanta as velas. Levanta as velas. A Alpha Mount só tinha barco e multiplayer. Não tinha, tipo, duas, três missão e barco e multiplayer. Foi quando... A galera ficava se atirando no meio do mar e foda-se, era isso o multiplayer. Gente, levanta as velas. Pode soltar. Opa! Frente de mão. Vira o tubo pra esquerquecer, vai dar cavalinho do pau. Vamos não. Nossa. Relaxa, pô. Olivia. Olivia, palito. Ó, Gabi, uma dica, ó. Se você for pra ponta do navio, segurar o mauzinho com a espada na mão, ele vai dar um dash. Você vai parar lá na parada, ó. Ah, tô ligado, tô ligado. É a das caveiras? É nóis, é nóis. Aí eu fiz errado, né? Cheguei, gente. É a tiazinha do voodoo, mano. Tiazinha do voodoo. Onde é que ela fica? Aqui, ó. Voodoo. É a que fica na borda do bar, não é? Aqui, ó. É aqui, ó. Tô falando com ela já. Ah, é essa aqui, essa aqui, essa aqui. Ela é safada, hein, calango. O que é um emissário? O serviço não se resume a apenas quebrar ossos e recompensa. Você quer quebrar ossos de quem, madame Olivia? Mano, não é aqui, parça. Não é ela. Quer dizer, não é ela, não. Qual é a chance da missão ter bugado? Melvindu. Olha. Do lado tem um livro. Tem mesmo? Tem. Votei. Vota aqui. Não consigo votar. Já votou, já votou. É a continuação do Sherald Breaker, isso daí? Ah, sim, sim. Localizaram o Terrível Senhor Esqueleto que destroçou o Shard Breaker. É isso mesmo. Esqueleto que destroçou o Shard Breaker. É nóis, madame Olivia, safada. Pô, madame Olivia é vinte e boa pra caralho, mano. Na moral mesmo. Pode voltar pro barco já, calangos? Ah, por isso que não sabe o que fazer depois aí, zero. Que que é, Molly? Como já deve saber, a ordem oferece recompensas pelas caveiras daqueles infelizes mortos-vivos que rondam pelos CFT. Eu tô lendo o que a madame tá falando, com licença. Ainda assim, nem mesmo eu tenho permissão para mandar piratas em busca de um senhor esqueleto, pois isso seria mandá-los para o Oblivio. Não, confia, ele não é madame. Escrassa. Aqui tem a atriz brasileira. Em vida, a Briggsie era uma aventureira extravagante que adorava emoção e perigo. Como alguém como ela não iria querer procurar pela lenda de Shores of Gold, mas agora ela foi consumida pelo feitiço do mal e se mostra um oponente temido por todos aqueles que a encontraram. Encontram. Ainda assim, se os sussurros que correm pelo vento forem verdadeiros, você já reclamou o Shroud Breaker. Já mesmo. Talvez haja uma chance de você triunfar. Ok. Muito bem. Esses papéis guardam fragmentos das memórias daqueles que juraram aliança ao senhor esqueleto. Se for capaz de decifrar seus significados, talvez eles possam levar você a artefatos, relíquias da vida de Briggsie. Briggsie é essa, ela não é salva. Eu tô bocigando demais, velho. Traga para mim tudo que encontrar, eu acenderei uma luz na escuridão que lhe espera. Agora vá, preciso preparar o ritual para seu retorno. Tá, nós temos que pegar os fragmentos de memória dos rapazes. É, então, tomei com soninho, chato. Estranho, né? Que abre uma... Tem um lugar do mapa que tem umas névoas. Eu acho que esse Shroud Breaker, ele protege a gente, né? Ele protege nós da névoa e nós conseguem acessar as ilhas dentro da névoa. Só que nós temos que entregar para o rapaz. Maneiro, maneiro. Depois nós conseguimos de volta, só que agora nós temos que continuar na missão do Shroud Breaker. É só um negócio aí, né? Só que não foi o bagulho, Gabi. O negócio, ele era para ter quatro pérolas, mas as pérolas foram tiradas por esse pirata. Foram tiradas pelo pirata, é. E aí, uma mina chamada... Ih, o cuzão do zero. Por quê? Uma mina chamada Briggsy foi atrás de recuperar e aparentemente virou do mal também. Tá, maneiro. Ó, aperta Q, barra de espaço e bota o mouse em cima do livro e solta o Q. Aí ele vai... Agora a gente vai ter um... A gente tem fragmento da memória da rapaziada que era aliada ao pirata, entendeu? Aqui ó, a crônica de vida esquecida, transquecida pela madrame da Olivia. A propriedade privada da Orne das Almas. A propriedade. Da madrame das almas. A caçadora de recompensa desse livro guiará você a um par de relíquias antigas. Pertenceu a Briggsy. Derrote aqueles que protegem as relíquias e estragadas pra mim. Nossa, o zero deu... Não, não, rapidão. Dentro dessas páginas demonstrarei a melhor forma de... Fala. Tá aí, tá aí. Dentro das páginas demonstraremos aqui uma nova Ordem Mundial. A melhor forma de transcrever as memórias que obtemos das caveiras de recompensa para que sirva de exemplo aos membros mais novos da Ordem. Tira a camiseta sem querer. Lembre-se... Lembre-se... Até encontrar uma ilha onde possamos esconder aquilo num local seguro. Onde... Onde esconderemos? Continue procurando. Continue olhando. Ancient Isles. A Nordeste é um bom lugar para guardá-lo. Tá, peraí. Chega a sua hora. Não! Por todo o mar nós percorremos. Morri. Vem me ressar, tomei dano de queda. Morreu mesmo? Morri. Morreu nada, tava andando ali, ó. Por todo o mar nós percorremos. Onde vamos ficar? Nos esconderemos numa ilha maior? Ou passaremos despercebidos numa menor? Montamos nosso acampamento na ilha menor. Opa! Salve, João Puri. Obrigado pelos dois meses, irmão. Valeu pela oral. Preparados para proteger a chave. Mas então ouvimos gritos de tiros. É nóis, irmão. Os vivos. Mano, então vê... E TX, Yu Yu, obrigado pelo Prime, viu? E Gabriel, BP. Obrigado pelo Prime, TX, obrigado pelos dois meses. E é nóis, gente. Obrigado por todo o apoio. Ancient Isles da Nordeste é um bom lugar para guardá-lo. Na onde que ela... Vê Ancient Isles, se são duas ilhas. Se forem duas ilhas, é na menor que tá. Se não for Ancient Isles, duas ilhas. Vê Nordeste de Ancient Isles. Você vai achar o... Nordeste? Duas ilhas. Norte é pra cima, quem tá vendo o mate. Ancient Spire, não, né? Mapa. Não, Ancient Isles. Mas os vivos. Eles estão atrás de nós. Meryl vai lutar. Vou morrer por ela, pois é o que ela quer. Cheque. Minha caveira vai e cai na areia molhada. Chato, vocês viram? As memoras de Black Marte View. Ah, tem várias coisas já. Ela deu tudo pra nós. Nós temos que fazer um de cada vez. É. Na real, ela deu dois só. Vamos fazer esse primeiro, então, de pegar a chave do bagulho. Oh, esqueci que se que tava em live, terei a camiseta rapidinho, cara. Mas por quê? Porque tá calor, porra. Ar-condicionado. Não tá fazendo função, não. Mano, o Zé não é maníaco do ar-condicionado? Cadê? Mano, não tem... Ô, montaria. Deixa eu usar o mapa aí. Peraí, deixa eu ver a volta que eu tava dando aqui. Vocês acharam o lugar que a gente precisa ir, a ilha? Peraí que eu vou soltar. Ô, Calangão. Vai, vai, vai. O Ancient Island, ele fala pra qual direção de onde a gente tá que é? Pro norte. Não, fala bosta, né? Tem que achar no mapa isso que é foda. Não, fala assim, fala assim, Calangos. Fala bosta, fala não. Ihuuu. É a ilha do Ancient, né? Aqui, Crescent Islau. Achei, achei, achei. É Ancient Island. Ah. Ancient. Não, não, não. Eu vou procurar de primeiro, eu acho. Não é possível, gente. O mapa nem vai agradecer. Nossa. Tira um pouquinho o zoom, Magi. Não tem zoom? Não, não sou eu que tô usando. É o Zero que tá usando. É o Zero, é o Zero, é o Zero. Não, mas se eu tirar o zoom, a gente vai subir. Eu acho que não é uma ilha também. É, eu acho que não é uma ilha. Aqui, Ancient region. Não. Dá zoom out, Zero. Bastante zoom out. Bastante zoom out, bastante zoom out. Tá difícil aí? Aí, pô. Ancient Island. Aí, caralho. Tá de cabeça pra baixo. É uma região. Não, é uma região. É uma região. Então, Nordeste de Ancient Island. Procura aí uma ilha que tem duas ilhas. Gente, mas qual o ponto de vista? Tá. Empresta, empresta. A Nordeste, a Nordeste. A Nordeste. Volta, volta no meio. Volta no meio. Então, mas o Nordeste vai ser pra cima? Cima direita. Não, qual que é a fita, Malte? Não, olha pela bússola. Cima direita. Cima direita. Ah, cadê a bússola? Ah, tá. Cima direita. Não, não, não. Não, não. Não é cima direita, não. No mapa mesmo. Assim, assim, acima direita. Cima direita no mapa. Mano, olha a bússola. Ela era pra baixo, tipo buceta. Zero, solta o negócio, solta o negócio, mano. Zero, solta o mapa. Você tá olhando a bússola onde a gente tá, ô seu burro? Deixa aí um 2GPS. Eu uso o mapa, caralho. Provavelmente é uma dessas ilhas aqui, ó. Que desgraça. É uma que são duas ilhas. Vê uma que é duas ilhas. Tem Palma Spring, tem Shake Island, Seven Softies. Deixa pra eu usar o mapa. Eu não consigo usar o mapa nenhuma vez. Desgraça. Vocês ficaram 15 minutos e não encontraram o bagulho. Obrigada. Tá, estamos aqui, Nordeste. Paradise Spring não é, Crux, não sei o quê. A Snake Island tem três. Não. A Snake Island tem três. Não. Mano, eu falei que era pra... Mano, eu tava certo. Era pra baixo, porque a bússola aqui é o norte. Não, era pra baixo, mano. A bússola é sobre onde a gente tá. É pra Nordeste do... Do mapa. Do mapa, cara. Então, buceta, eu tava aqui. É baixo pra mim, não baixo pra vocês, entendeu? Você tava do lado de cá. O norte continua sendo pra mesma direção. Era pra sua, atrás e pra sua esquerda. E o que eu tava fazendo, porra? Você tava indo pra cima e pra direita, estando do lado de cá. Então, você tava indo pro sudoeste, pai. Não, não, não. Não, você tava falando de machado. Não, você tava indo pro sudoeste. Cara, você que é maluco. Tomar no cu. Falei que era pra baixo. Ô, Calangão, lê de novo o bagulho aí da ilha. Vai lê aí, Calangão. Porque a gente tem a opção do Snake Island, mas o resto é única e pequena. Então, mas ele não fala, tipo, montamos o acampamento e ele é menor. É isso que ele fala, só. Onde esconderemos? Continuem procurando, continuem olhando. Ancient Isles da Nordeste é um bom lugar para guardá-lo. Por todo o mar nós percorremos. Onde vamos ficar? Nos esconderemos numa ilha maior ou passaremos despercebidos numa menor? Montamos nosso acampamento na ilha menor. Preparados para proteger a chave. Tá, a Snake é a Norte, não é a Nordeste. Mas eles falaram que percorreram o mar inteiro, mano. Então deve ser lá na casa do meu saco. Não, ó, é porque o Ancient... As Ilhas Ancientes é aqui, aí tem o Devils que é do outro lado. Não, mas esse pack não é... Então, esse pack sai do range desse negócio, entendeu? É a Nordeste. Ah, ele foi indo a Nordeste. Tá, tem aqui, ó, que tem várias. Ah, a Sona tá me belendo. Tá lambendo? Ela tá me belendo. Olha aqui. Ela tá de belendo. Ah, é o Lambejos. Ah, que bonitinho, é marvada. Ela tá dando lambejos. Esse Erão, olha a Sona aqui. Ah, não, é o Fred. É papai. Cadê o Fredinho? Vai lá, Zerão, para eu pescar o C com o Carpão. Vai então. Não, não bota o Fredinho. Vai lá, vai lá, Fredinho. Cadê o Carpão, Calabo? Cadê o Carpão, Calabo? Vai lá que eu pesco o C, aí depois você me pensa. Pesca aí, pesca aí. Não, acabou balhando essa porra. San Vitor, obrigado pelo sub, irmão. Tamo junto, irmão. Adejado, obrigado pelos dois meses. Gente, eu coloquei uma aqui. Não, se não é bom, pesca aí, pesca aí. Vocês acham que poderia ser essa? Caralho, calando, lixinho. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, olha o meu marco. Ó, vou marcar ela aqui, ó. Ela fica... Ó, a Nordeste. Ah, vamos lá, vamos lá. Pode ir pra, pode ir pra. E tem rosilhas, uma menorzinha e uma maior. Pode crer que pode ser, Gabi. Vamos lá, vamos lá. Ó, levanta as velas e nós deixa o barco em direção certa e nós deixa a vela de novo. Não, não precisa não, não precisa não. É só soltar o freio de mão. Solta o freio de mão então pra nós. Tá. Espero que seja. Ela é a Nordeste? Quem que é o volanteiro? É o Zero, não é vai lá pra ZNK, não. Tá, vou levantando as velas. Não, eu tô levantando o freio de mão. Zero, full direita agora, full direita sentido Nordeste. Full direita sentido Nordeste. Demorou, Montrezores. Tamo junto na função. Tamo junto na função. A gente vai ter que dar a... A bundinha da suna queimada que tomou canhão usado no cu. De novo? Quem faz? Full direita total, Molly? É... Onde é que tá vindo o vento? Não, é o vento... É, full direita total. É Nordeste ou Norte? N-E na esquerda, né? N-E... N-E... Demorou, demorou. N-E... 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 O caranglo tá mutado. Filha da puta, adora fazer isso. Ele não tá aqui pra se defender. Gente, a gente vai bater aqui. A gente vai bater aqui. Não vai, né? Para de virar, imbecil. Para de virar. Vai bater na ilha, Mount. Vai bater na ilha, porra! Tamanho da ilha aqui na frente. Vamos bater, vamos bater! Vira pra esquerda um pouco. Tô brincando. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Porra! Toma no cu. Sai, só piloto, sai! Vê o Waze aí pra nós, como é que tá? Linha reta, pode ir. Certinho, certinho. Linha reta, linha reta. Não, na real tem que virar mais pra direita. Tem que virar pro NA e aí é linha reta. É, porque senão a gente vai pegar no... Napoleão, né? No negócio do Napoleão Boapart. Que isso? Que isso, mano? Tem que virar pra ir contornar esse bagulho aqui, hein? Direita, direita. Pode virar, pode virar pra direita, se quiser. Aê. Boa, boa, linha reta agora. Não, não vai bater no bagulho, mano. Não, vai bater não, vai bater não. Tem que tomar cuidado com o serfício de coral, mano. A Recife, né? Recife de coral, é, mano. Tem o negócio atrás ruim, mas tá dirigindo de boa do nada. O negócio passa na lombarda, é foda, mano. É tipo se você tá de Celta e passar na lombarda sem ver. Ô, nossa, na moral, vou ter que mandar a carta pro prefeito de Itaubaté. Como é que eu não rio, safado? Porque toda vez que eu tô chegando em Itaubaté, tem uma placa falando que tem uma lombada embaixo. Sei lá, uma placa falando que tem uma lombada. Direita aí, direita aí, direita aí. Tem até as listrinhas amarela e preta acima, ô, zero. Só que não tem lombada, mano. É fake news, aí eu pacotei. Fake news, eu sabia, eu sabia. Sics B10, obrigado pelo Prime. Sicsão. Tamo junto, um pouquinho mais, um pouquinho direita, um pouquinho direita, gente. Boa. Mas pra desviar dessa ilhinha aqui? Não, não, não. Tem coral, tem coral, porra. Pra endireitar. Pra endireitar com a ilha que a gente tem aqui. É reto agora, Gabi? Agora pode ir reto. Retão pra sempre. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Toda vida, né? Toda vida, mano. Ô, a vela, mano. Deixa eu abaixar o bagulho, esqueci. Vamos a todo vapor, mano. Já colocou no vux? Nossa, molecado, né? Você foi roubado, mano. O que é que é colocar no vux? Nós tinha cento e pouco... É a vela quando faz vux, tem que ir na direção do vento, ó. Já estão todas no vux? Aí, ó. A da frente tá, da frente. Zerão, qual que é o plano, Zerão? Que plano? É que daí vai todo vapor, imagina. Pega velocidade. Nice, nice. Não vai pegar nessa ilhazinha da nossa esquerdinha ali? Pô, esse negócio de lorota deixou o jogo mais legal, hein, mano. Rapaziada, na nossa frente à esquerda tem uma ilhazinha bem pequenininha. Nós não vamos bater nela, não? Deixa eu ver. É? Olô, mas tá tendo um tsunami ali nela, parece. Molecada, tamo entrando em mais de tempestade. Direita, mole. Um pouquinho, gente. Direita, direita. Tira um pouquinho pra direita, mano. E obrigado aí pelo Reizoga. Olha o Caquinho catando pulga. Tchau, meu irmão, dois meses que o meu prêmio é totalmente pra você. Obrigado, viu, Reizoga? Tamo junto, obrigado pela moral. O loot não fica salvo no barco? Ah, não fica salvo, ele reseta. Entendi, então não perdemos nada, não. É mais as missões, pode crer. Gente, esse show do Bob Marley. Nós ia tomar um triângulo do Dormuda? Entramos no show do Bob Marley. Arruma o ângulo da vela aí, rapaziada, na frentinha pra fazer o rush. Já fez, não fez não? Já não tá? Não, fez não, fez não. Acabei de arrumar, ué. Ah, agora tá um pouco pra direita já, esse vento é foda, mano. Toda hora tem que arrumar essa ponte. Calma, é pra direita? Ô, Mati, acho que você pode começar a trabalhar e virar um pouco pra direita, hein. Não, precisa, Calan, você acha? Precisa, olha lá, olha pra você ver. Pode virar, pode virar mais tempo. Tem pouca coisa, pouca coisa, só. Já pode voltar o volante, já pode voltar o volante. Já pode voltar? Passão inconcluída, né, velho, com todas as velas completamente no meu saco. Nossa, é a primeira vez que você faz isso? Nem que ver. Ah, claro que não, né, fez várias vezes já, ué. Tá louco. E, mano, vira mais pra direita um pouco. Vai um pouquinho? Mas, real, que tem uma ilhinha no meio do caminho, mano. Vai reto um pouco agora. É, eu acho que dá pra manter reto, daí a hora que a gente passar a ilhinha, a gente endireita. Vai, Gabi, faz a função do Waze, mano. Você tem que ficar espertando o Waze. Você tem que ficar espertando a ilhinha no meio do caminho, mas eu acho que não vai bater, não. Vai bater, não. Caralho, mano, tornado de larva, mano. Nossa senhora, eu nunca vi isso na minha vida. Mano, tô com muito sono, velho. Caralho. Tô bocejando. Tô bocejando toda hora. Não sei por quê. Anima, Zerão, anima. Não, não tô, eu tô, eu tô legal. Não tô bacana, não. Só que eu tô meio... Não tô bacana, não. Pô, tem uma plaquinha pra escrever o nome da tripulação aqui, mas não preencheu, não. Um pouco de... Ó, é nessa ilha aqui da frente, Gabi? Direita, direita, direita. É em qual ilha? É nessa da frente? Não, não. Nossa, tá longe, pra desgraça. É direitinha. Ó, é foda, mano. Por que que o volante do navio é tão atrás? Devia ser lá na frente, pra dar pra ver. Devia ser lá na frente. Ah, é porque o motor ia atrás. Se ficasse lá na frente, ele ia perder toda a combustão, entendeu, mano? Pra andar... Agora é reto. O volante, entendeu? Mas que motor que fica atrás, Zerão? Ô, meu mar. Ô, meu mar. Ô, meu mar. Ô, meu mar. Shiver Retreat. Pera, esse barco tem motor? Não, não, não. Não, é vela, pô. Ô, na moral, na moral. Como assim não tem motor? Acabei de descobrir um negócio da hora, mano. Falei, 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 calando. Falei, calando. Chega aqui, chega aqui. Ó, vem na ponta do navio. Calma, na ponta do navio lá. Ele vai derrubar. Ele vai derrubar, ele vai derrubar ainda mais. Eu não vou. Gente, 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 a gente tá indo em linha reta pra uma ilinha. Não é ela. Desguia dela. Pera aí, deixa eu ver. Puxa pra direita, puxa pra direita. Tá longe ainda, tá longe ainda. Pode deixar, pode deixar. Pode deixar, pode deixar. Fica na ponta aí, mais na ponta. Não, não. Vai lá, olha pra lá. Não, 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 não. Não tem como empurrar, não tem como empurrar, não. Vai então. Eu vou ficar longe, ó. Perta num lock agora do teclado. Ah, mano. Sabia, mano. Era pra virar pra lá. É autorun? Acho que é. Eu sabia. A hora que você falou, meu marido, eu sabia que você queria inventar uma nova. Vamos passar por essa ilha, deixá-la da nossa direita e aí depois vocês viram mais pra direita. Ô, mas tem um compilado de predas aqui em Rocha. É, molecada, um bocado pra esquerda aí, molecada, se fazer o possível. Se fazer o possível. Não, não, um bocado não. Pode ir reto agora, mas se continuar indo pra direita, nós bate. Tem que ir reto. Vai reto agora e depois passar a ilha, vira direita. Um pouquinho pra esquerda, não, molecada. Aperta num lock, Zé, não duvido. Aperta. Cancelei, tamo chato. Poxa, vai bater na ilha. É, então, vai um pouquinho pra gente que vai bater, molecada, vai bater. Vai bater, vai bater, esquerda, 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 esquerda. Esquerda, rápido. Calma, pô. Rápido, rapaziada. Tinha falado direita, antes o manch tava todo pra direita. Agora começa a trabalhar pra direita. Direita um pouco, direito, 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 tudo. Direita tudo, vira direita tudo. Não é carro não, pôrra. Beleza, Marvis. Aperta num lock aí, Zé, não. Vai. Olha, olha. Agora vai, agora vai. Duvido, duvido. Duvido de apertar e apertar rapidão e desapertar. Aperta e desaperte. Tô apertando, desapertando. Não, virado pra lá, Zé, Rô. Olha. Tá melhor já pegou distância, pô. Tá bom, Bagi. Retou, retou? Pera, mais um pouquinho. Tá quase, tá quase. Não, parei, parei. Parei, 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 parei. Ô, Lucas Baeta, obrigado pelo prazo, meu louquinha. Tamo junto. O chat tá no modo lento? Não sei. A vela pra esquerda, gente. A vela pra esquerda. Sub não tem modo lento, hein. Fica a dica. Vela pra esquerda, vela pra esquerda. Vou apanhar a vela pra esquerda. Já apanhou, Gabi? Não apanhei, 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 apanhei. Vou apanhar. Só falta dar praia, frente. Até fazer boost, Gabi. Já manjou? Peraí, peraí. Eu vi tu cortar essa corda que segura as velas. Mas não tá todo vapor, né? Se eu fazer o boost. Pronto, pronto. Fizemos boost. Já fizeram. Tá, essa ilha é na nossa linha reta aí. Nossa reta é um pouquinho pra direita. Prepara o freio de mão. Eu vou preparar, Zé, não dá caudio quando for pra puxar, hein. Tá, tá. É qual a ilha? Qual a linha? Essa é na nossa frente aí, essa pequenininha na nossa frente. Tem que virar um pouco pra direita, não? Pô, nós vai ter que controlar, molecada. Reto agora, Malty. Reto agora, Malty. Não, não, não. Retei, retei, tá reto. Ah, mas pode nadar então, tá? Puxa o freio de mão quando for encalando. Mas ainda não, ainda não. Tá bom, rapaziada. Essa era a única ilha dupla a nordeste do lugar onde a gente tava, tá? Se não for aqui... De boas. Pode puxar, puxa, 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 puxa. Meu Deus, meu Deus, para o barco! Puxei, puxei, olha lá. Ah, deu bom, deu bom, deu bom, perfeitinho, 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 mano. Gente, mas a ilha secundária é uma pedrinha, não é nem uma ilha. Não, calma aí. É aqui, não é? Deixa eu olhar. É, não é aqui não, gente. Não é? Não. Como é que você sabe que não, Cududo? Como não? É porque não tem nada, só tem uns pirat... Ai, eu vou morrer, o pirata tem arma. Não, olha dentro da água, olha o que eu, olha o Cucu, pô. Ah, não é um negócio grande, não é um negócio, não é um negócio grande, não. Não, no Fred. Malty nem subiu lá em cima para falar que não é. O que a gente está procurando, eu nem sei o que a gente está procurando. Um acampamento, um acampamento, não é? Oh, eu acho que não é aqui também não, hein, molecada. Eu acho que não é aqui não, é... Aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Não, Zé, mas eles fizeram um acampamento na ilha pequena, porra. Mas não é? Peguei a joia da sereia. Não é que não, não é que não. Peguei, porra, peguei. Peguei errado, então. Pegou o quê? A joia da sereia do Rubi, aqui, ó, pega aí. Ah! Não, acho que isso aí é só para vender, acho que isso aí não vai ajudar nós, não. É, tem a figurinha no livro de como é que é na vida real. Ah... Não vendo a figurinha do livro aí. Mas tipo aquele negócio, tipo o que os portugueses fizeram com o Geraldo Brasil, que fizeram a paisagem, né, paisagem. Gente, é aqui, hein? Chega aqui, cola aqui, cola aqui, achei um negócio secreto. Ah, Zé, não já apertou, mano. Foi mal, foi mal, calango, cliquei aqui. Pô, mas não dá para chegar não, hein, cuzão, acende a luz de calango. Vou deixar na bordinha aqui. Calma, acende a luz de calango. Olha, o que é isso? É um acampamento, é aqui sim. É, talvez não seja. Mas vamos dar uma corada aqui. É um coração pegando fogo o símbolo do bagulho? Gente, aqui tem criaturas nóspitas. É um coração pegando fogo, coração pegando fogo. Tá, porque tem aqui um coração pegando fogo aqui no... Aqui, tem um negócio para escrita aqui, ó, ouro. Na bandeira, ah não, o acumulador de ouro foi morto. Ó, tem um passouzinho, o novo mestre, Reflame Heart. Qual que é o símbolo do livro? Gente, tem um... Não, não tem. Um passouzinho aqui para fazer, ó. Para liberar o coração, aqui, pô. É, mas eu acho que não é para nós, a gente não tem o que fazer. Não, tem sim, ó, eu vi nas paredes, ó. Nas paredes, ó. Tem um símbolo aqui, que é tipo uma foice e uma bolinha. Tá, rei. Lorde, é... Rei, Flame Heart. Lorde, coração e ouro. Você me resgatou da escuridão, meu coração é seu, Wanda. Calma, Lorde. Eu nunca deixarei o seu lado. Mas tem rei aqui. Na onde? Que barulho é esse, cara? É caveira, caveira. Ah, falaram aqui que é outro bagulho. É de outra lorota, falaram aqui. Eu sirvo ao rei e Flame Heart. Toda saúde. Mas, será que não é aqui então, cara? É, tem ritual aqui também. Oh, mas não é preciso pegar aqui, ó. A chave, ó. A chave. Deve para nós abrir ali para o... Para fazer um pouco. Eu acho que é de outra missão isso aqui mesmo, viu? É, pode pôr. Putz, mano. Mas daí é foda. Tem o quê? Ah, não. É o nosso? Ah, não. É o nosso aqui. Eu achei que a bandeira do nosso era diferente. Tá, essa era a ilha do plano do nosso nordeste. Mano, eu não sei porque eu estou moscando, cara. Na moral, mano. Ou eu deixei a chaveira. Ah, se pá aqui não é, mano. A ilhinha é menor, tem umas árvores, tem uns coqueiros. Essa aqui não tem nada. Ah, eu não tinha visto que tinha um desenho. Pera, como é que passa a página no bagulho? Aqui, ó. E aí, deixa eu ver. E obrigado aí, negrão. Valeu pelos cinco contos, man. Tá, então peraí. Deixa eu coisar aqui. Você é bom no que faz. Bate palma. Tamo junto, tamo junto. Princesa Luísa, obrigada pelo seu Prime, viu? E o Zinho, obrigado pelos dois meses. Quer dizer, você me ajudou muito nesse tempo de pandemia. Obrigado, tio Zero. Tamo junto. Bebê energético? Não, muito tarde pra beber energético. Eu vou ficar mal se o bebê é de boa agora. Mas vocês estão percebendo que eu tô meio... Parece que tô meio... De novo, velho. Obrigada. Dentro dessas páginas, eu demonstrei a melhor forma de transcrever memórias. Beleza, Gabi. A ordem das almas depende de sua reputação. Boa, Gabi. Oh, eu acho que não são duas ilhas não, Calango. Oh, gente, o Calango tá montado. Ele fala... Por todo o mar nós percorremos. Onde vamos ficar? Nos esconderemos numa ilha maior ou passaremos despercebidos numa ilha menor? Aí ele fala... Montamos nosso acampamento na ilha menor. Gente, não é duas ilhas, mano. Ele pergunta... Será que a gente fica numa ilha grande ou numa pequena? Aí ele fala... Numa ilha pequena. Não, não. Não, não, não. Na real, ele fala na menor. Gente, mas isso não são duas ilhas. Isso aqui é uma ilha só, velho. Mas não é duas ilhas. É, eu não acho que sejam duas também, não. Aí ele fala... Nós montamos nosso acampamento na ilha menor. Não é duas ilhas, é só uma. Não, na menor, na menor. Exato, na ilha menor. É, mas aí ele tá comparando com alguma outra, não? As duas ilhas que tinham nordeste do negócio. E se for uma ilha pequenininha? E se for uma ilha pequenininha? Oh, tem um bagulhinho ali. É uma ilha só, Calango, não é duas, não. Nossa, gente, achei. É uma ilha só? É, é uma ilha só, não é duas. Como você sabe? Porque ele fala... Eles estão decidindo se eles vão ficar numa ilha grande ou numa pequena. E eles decidem ficar na menor. Mas não necessariamente são duas ilhas junto. Eles só olham pra duas ilhas e escolhem a menor delas. É, é porque eu vi a fotinha. É porque eu vi a fotinha, deu a impressão de que era duas ilhas do lado da outra vizinha. Calango, se liga nessa ilha que tá aqui, Calango. Peraí que eu tô chegando no barcão. Olha essa ilha aqui, ó. Então, mas parece que eles andaram bastante, viu? Porque eles falam que percorremos o mar inteiro. É, percorremos por todo o mar, nós percorremos. Mas então, eles falariam a região... Tá vendo ali, ó? Eles falariam que saia da região de Ancient. O quê? Ele não fala isso, não? Ele não fala que saia da região de Ancient. Não, eu acho que é mais perto, acho que nós foi muito longe desse cara. Ah, nós passou, nós passou. Tava mutado, ninguém responde. Nossa, a gente foi muito longe. Tem a Mano Shark Tooth e a Kraken's Fall. Será que é? Deixa eu ver, deixa eu ver. É, pode ser, pode ser. Vai na Shark Tooth. Não, mas a Shark Tooth não tem o formato da que tem no livro. Mas não é na área do Ancient? Não, mas eu não consigo ver. Tem, tem uma fotinha dela. Ela é redondinha, né? Marcos, vamos Shark Tooth, nós já está aqui mesmo. Eu já vou puxando para a menorzinha ainda. O Shark Tooth é voltando, né? Nós temos que levantar a vela, vamos levantar a vela primeiro. Vai voltando, Marcos, e eu vou olhando se tem mais ilha. Dá um zoom out, dá um zoom out. Mano, tem a Shark Tooth aqui, é menor ainda. Júda eu levantar as velas, júda eu levantar as velas. Dá um zoom out, Zerão, zoom out. Eu vou te ajudar. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. É porque nós estamos muito longe, Zerão. Você quer ver a região aqui, ó. Isso. Nossa, molecada, é muito mais perto. Mais um zoom outzinho. Não, não tem mais, não tem mais. Agora, um pouquinho para cima e para a direita. Ali na pontinha, no risco do L. Está vendo que tem uma bem pequena? Para cima e para... Ah, aqui? Uma bem... Isso, Stephanie. Nossa, pode ser... Nossa, tem um Pia aqui, molecada. Não, 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 eu queria só um Pia. Mano, eu acho que esse Shark Tooth é promissor, mano. Não, calango, mas Shark Tooth não está na região do Anciente, calango. Barna Conclay, zero. Barna Conclay, zero. Não está na região do Anciente. Aquela ali, Barna Conclay, será? Não virei. Ah, é porque eu estou... O Malto, você está falando ao contrário, eu estou em outro ponto de vista. Espera aí, tira, solta o mapa rapidinho, solta o mapa rapidinho. Pega aí. Aqui, ó. Zerão, na hora que você for olhar o mapa, olha o ponto de vista do ser humano normal, porque daí você fica menos confuso, mano. Porque se você olha daqui, o sul é o norte e o norte é o sul. Deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu dar uma mexidinha no mapa. Vê essa que eu marquei, Gabi, que você acha? Ó, essa tem possibilidade, essa tem possibilidade. Vamos ver onde é que ela está. Cadê? Enchant Island. Ó, essa aqui é muito possível, muito. Mano, mas parece que é uma ilha menor do que isso, cara. A gente já foi, a gente já foi, Gabi. Parece que é uma ilhinha bem pequena mesmo, mano. Tipo, olha como ela é pequena, cara. Ó, ó, presta atenção. Eu acho que o texto dele fala que ele estava entre essa aqui, que é grande, e essa aqui pequena. E eles escolheram a menor. Porque se você for olhar, essa aqui é a que está bem a nordeste da Ant. Gente, volta no livro, volta no livro rapidinho. Olha quando tem o desenho da ilha. Olha que no desenho da esquerda, parece que ele está entre uma ilha que são quatro pedras, e uma ilha que é uma pedrinha à esquerda, tá vendo? Você viu, Bagi? Deixa eu ver, estou vendo. Não, no livro, no livro, Bagi. Calma, 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 calma. Não, eu estou fazendo o ângulo de vista. Imagina que a gente está virado para cá. É porque eu acho que ele está comparando duas... Foi mal, gente, estava respondendo o zap importante. Imagina... Mas vai falando para mim até onde eu viro. Eu entendi o que você quis dizer, mas eu estava olhando no mapa se eu encontrava essa ilha. Vai falando para mim até onde eu viro, para ir para a direção certa, pelo menos. Tem que achar umas ilhas pontudas. Ali, Fábio, onde que o calango vai, molecada? Não, seria essa que você marcou. Olha para mim, onde é que eu viro. Mano, se é a ilha pontuda, é aquela ali que agitava que eu estava olhando aqui, molecada. É onde eu viro, ó. Não, 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 gente. Ninguém vai me falar. Olha a ilha que está escrito embaixo, preparados para proteger a chave. Tem um desenho de uma ilha embaixo. É exatamente essa que o Mount marcou. Vou virar 180 graus, se foda, caramba. Dá um flip aí nessa porra. Preparados para defender a chave, Gabi? Como assim? Ali, abre o livro. E aí tem o lugar onde está escrito preparados para defender a chave. Embaixo tem uma foto. A ilha que você marcou é exatamente essa. Ali, ó. Olha para ela aqui, ó. Dá um zoom out rapidão. Mais. Tá tudo. Tem que ter mais um desse mapa, cara. É muito pouco. Aqui, ó. Mount, olha aqui. É exatamente a mesma ilha, ó. Os caminhozinhos de areia no meio. As pedras. É a mesma, é a mesma. Ô, Calanjão, você fica no comando do barco? Deixa eu ver. Eu estou fazendo as coisas enquanto vocês estão descobrindo aí. Eu estou só querendo sair daqui. Pode ir em linha reta e vai virando um pouquinho para a esquerda conforme você for por aí. Ah, não é a ilha que eu falei, então, não. Eu estou só fazendo as velas aqui do situação. Ô, na moral, que é essa ilha aí. Pode ser, pode ser. É essa aí, é essa aí. Nós está indo reto? Nós está indo certo? Tá indo, tá indo, tá indo. Só tem que virar um pouquinho para a esquerda. O vento está meio ao contrário. Não vai ter jeito na ilha todo vapor, mano. Calango, vai um pouquinho na ilha pintuda. Passando essa ilha pintuda. Passando essa grande, Calanjão. É, passa essa grandona e vai um bocadinho para a esquerdinha para fazer a função. Tem que vir na ilha pintuda. Ô, gente, vocês dormiram? O que aconteceu? Vocês dormiram? Precisa, Luísa, eu agradeci seu prime, Luísa. Se eu nunca desci, muito obrigado. É nóis. Gente, desculpa, eu estou meio moscando. Eu não sei por que estou com esse soninho, não, cara. Eu sei, estou meio, estou meio repangalejante. O que é, mole? Fica no caralho lá. Vou lá ficar no caralho lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vou ficar no caralho, aí eu vou ser o cara que fala terra à vista. Tá bom. Ó, mas eu tenho que saber qual é a terra certa para avistar, tá ligado? Eu estou automático. Eu estava dando merda. Mas não está dropando nada, BGPC? Para mim não está dropando nada. Eu estou no de São Paulo. Eu não sei qual é o que eu estou, mas está zero drop, zero drop. Começou a dropar desde ontem, minha live. Ah, mano, tem que pagar a internet, a conta. Gente, vira para a esquerda agora. Bastante ou pouco? Um pouco, um pouco. Vai virando e eu digo quando eu tiver sujeito. É porque tem uma ilha grande que está na nossa esquerda e vai ter uma bem pequenininha que está na retinha. Deixa eu ver. Acho que está bom, Zerão. Pode endireitar, pode endireitar. Endireitei, estamos juntos, Gabi. Tá, pode restar. Não caiu do barco? Cai não, cai não. Olha o meu mar, cadango. Está lá em cima, está lá em cima. Certo, cadê as oito? Estou com saudade de brincar com a zoinha um pouquinho. Vem cá, papacinha, só ir. Pode deixar reto. Agora é só ir. A zoinha está dormindo na cama, gente. Vem cá, Gabi, para você ver. Vem cá, a zoinha dormindo. Basta, viu? Navio à vista! Aqui, ó. Navio à vista! Aqui, ó. Bonitinho. Nove horas! Nove horas! Nove horas? Nove horas! Tá, tá. Não é nove, é às onze. Às dez. Porra de nove, velho. Pô, duvido de vocês me achar. Duvido de vocês me achar. Compre um avião não por sua culpa. Em cu de apertar a linguiça. É nóis. Agora você tem que aprender a tocar essa porra. Na função. Tá, peraí que eu estou indo pegar bala. Não, a bala está no canhão. Mano, essa ilha tem corpos de dinossauros. Pterodátilos. Tem pterodátilos? Vou dar uma que a outra no cara, ó. Palma! Palma! Não tem bala, não. Não tem bala, não tem bala. Porra, montaria! Tem bala, tem bala. Vou pegar bala para nós. Vou pegar bala para nós. Pega lá embaixo, lá. Pega lá embaixo, lá. Eu tenho bala aqui no Comigos. Pô, acertar em movimento é difícil, hein? Não é não, não é não. Aí, mais para cima. Olha lá, ó. Aqui é outra, cara. Pegue bala, pegue bala. Aqui é outra. Caralho, errei com gosto. Errei rude. Errei brudes. Difícil demais, não é possível. Pô, na real, esse jogo aqui é só o bagulho das missões do pirata mesmo. Porque esse PVP em alto mar é muito difícil. Antigamente os caras gastavam 600 bolas para acertar uma, men. Eu acertei um, eu acho. Eu acertei um. Eu acertei um, eu acho. Ele dá hitmark. Acho que aqueles caras são o play oficial. Não consegue pegar o vo... Não consegue não, o vento está ao contrário. Está meio torto o navio. Esse vento está quebrando. Acho que vou tomar uma cachaça. Acompanha 0, vamos embora, Gabi? Eu já acompanho 0. Vem cá, aperta Q, F, 3. Agora a gente corta. Peraí, eu peguei um gato na mão. Não, é a Zoe. Cuidado com a Zoe. Calma aí, tipo, a veio um gato. Aqui, ó. Enche o copo aqui agora, ó. Saúde, Gabi. É... Nossa, ela não leu. Gente, a gente vai bater na ilhazinha daqui a pouco, hein? Aqui. Onde que enche? Aqui, ó. Vamos bater não, vamos bater não. Ah, tá na mão. Saúde. Nós tá indo a certa certeza agora? Saúde. Saúde. Já virei direto. Nós tá indo a certa certeza agora ou não? Ah, se for a manhã, acho que tamo. Um copo tá bom. Gabi, você toma três copos, ele vomita. Ah não, tá tranquilo. Aí você fica um dia oito. Vamos bater não. Pode ir um pouco pra esquerda só. Pronto, pronto. Boa, mole. Boa, mole. Boa. Barnacle Clay. Ai, ó meu marco. Ah lá, ó. Cheio... Ah lá, cheio de pedra, tá vendo? O cipaque é aqui mesmo. Nossa, tô tonquinha. Ai. Assim, não que isso aqui seja uma ilha, né? Se atracar nessa porra aqui não tem como. Não, tá certo. É essa linha reta pra gente, mano. Ela tá um tiquinho pra nossa esquerda. É, então vai. Tá reta, tá reta. Jogou um pouquinho de... Não, tá não, tá não. Um pouquinho mais pra esquerda. Ai, peraí que eu tô tontassa. Eu não tô conseguindo subir a escala. Gente, eu tô bêbado em alto mar. Eu tô bêbado em alto mar. Pô, tamo na joga, sereia rubi. Vem cá. Peraí que tá muito difícil. Vem cá, sereia. Safada. Vem cá, cachorra. Vê se alinhou, Baty. Vê se alinhou. Vê se alinhou. É, tá alinhado. É, tá alinhado. Tá alinhado, tá alinhado. É, não consigo ver exatamente isso aqui. Tá alinhado, bota. Calango, vai pra esquerda. Ai, minha tela tá toda torta, mano. Sobe na ponta do maestro e aperta X. Vai. Calango. Eu tô tão bêbado que eu tirei a mão do mouse do teclado e minha personagem. Cadê esse Fred? Cadê o Fred? Vem cá, zainha, papaizinho. Não! Vem cá, zainha, papaizinho. Não, eu não fiz nada com ele. Ele colocou o Fred ali na ponta do maestro, mano. Não botei. Aí ele aqui, ó. Aqui, ele aqui, ó. Vou tentar colocar a zoa aí no lugar desnóspito. Pô, terra é vista. Deixa eu subir lá no canário pra falar. Aqui, galando, olha aqui, galando. Olha aqui, galando. Calma aí. Nossa, mano, ele guivou minha arma. Pô, o Fred tá flutuando, mano. Vou colocar o Z aqui, ó. Olha o caquinho aqui, cara. Vem cá, zainha. Nossa! O Fred não tá no chão. Música, música de medo. Que isso? O Kraken, o Kraken! Na moral? É sério? Nossa! É o Megadonauti, é o Megadonauti. É o Megadonauti. Ai, gente, é o bicho do rapazinho que ele falou que ele perdeu no mar. Vou dar uma. Ó, mas ele tá vindo na nossa direção, irmão. Dei uma, dei uma. A gente não vai matar isso com balinha de arma, vocês estão ligados, né? Vai sim, Gabi, vai sim, confia, confia. Mata sim. Dei uma, dei uma. Hã? Moça? Quero. Eu vou pegar o... Grudei! 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 Timão, Timor-Leste. Tá, 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 Timão pro Leste. Não tô vendo, a maré tá alta. O Kraken tá com medo. Vai dar uma vestida no navio, vai dar uma vestida no navio. Sai! Ô, a água tá bonita. Pra esquerda, Zero, pra esquerda. Tô indo, porra. Ele que voou, ele que voou. Safe, safe, safe. Gabi, vê se tá perto aí. Safe. Darkinho, obrigado pelo Prime, irmão. Tamo junto. Tem que estacionar, tem que estacionar. Gente, eu acho que a hora de parar já pode ser agora, então. É, estacionou já. Boa, puxaram o freio de mão. Puxou o freio de mão. Puxou o freio de mão. Não, puxou não tão precoce, não. Pô, mas o cara da puta tá aqui ainda, ó. Ó, mostra de medo, cara. O Stan sempre fica de vigia. Ah, mano, ele é stand de quem? Gente, o Megadolong tá aqui ainda. Calma que eu vou matar o... Meu Deus, você tá aqui, Carol. Gente, tem os... Nossa, gente, nós tá na ilha que nós tava ontem. Nossa, tamo moscando. Não, vocês tão moscando porque o Megadolong tá ali investindo no navio aqui. Tô sozinho, eu arrumando navio. Não, você arruma, não, você arruma. Vai fazer o quê? Não, deixa o caralho cuidando. Ele botou fogo no navio, ele botou fogo no navio. Na moral? Na moral? Não, claro que não. Já foi embora. E aí, acharam o negócio, não? Ai! Tem vários peixes aqui, tá rolando um diálogo. Tá rolando uma treta aqui. Nossa, eu tomei. Matei um. Pô, os cara, os ghost vão tudo botar fogo no nosso... Molecada, eu acho que nós tá na ilha errada, bota fé, gente. Matei o capitão Avery. Boa, cara, não entra em ilha, ele vai embora. Tem algum motivo pra eu tá lardona? Gabi, tá beuda, ressaca. O negócio de chão brilhando aqui, o que é que tinha no chão? Eu tô com o quê? Com o intuito, Tabi, aperta Tabi. Não, não tô não. Ué? Ô, falaram que o Megadalodonte vai embora. Peguei, peguei, peguei. Era isso mesmo. Era isso mesmo, nós só tínhamos que matar esse fio da puta. Nossa, molecada, na moral, nós estávamos nessa ilha ontem. Aqui, até a caixa de munição continua no mesmo lugar. Mas nós não tinha como fazer essa missão porque nós não tínhamos aceitado a lorota ainda. Não tinha entregue o bagulho. Não tinha, né? Falei pra você que não tinha. Ô, tem um barro de munição sobrante aqui, molecada. Não vou levar a chave mesta pro navio. Vou levar a chave mesta pro navio. Tem gente no nosso navio, tem gente no nosso navio. Na moral, impossível de ter chego. Não tem nem logística, caralho. Ele tem que fazer um caminho ao longo do mar. Pesado aí, Matos? Pega um pesadinho, viu? Gabi, o pulmão é infinito, tá? Ah, é, Zerão. Ia perguntar, né? Sério? Sério, Zerão? É sério, Zerão? Ô, música de medo, o Megalodon está aqui. Caralho nesse! Ah, e o Megalodon te volta quando nós sai da ilha. Ô, meu monitor está com uma sujeirinha, cara. Nossa senhora, é o Dom que eu estou chegando ainda no... Ô, mas será que o Megalodon come nós? Come nada. Claro que come. Come nada, ele não é carnêvoro, ele é ovíparo. Cadê ele? Ô, eu estou com uma faminha. Homens, Zerão. Homens, Zerão. Sabe que o argumentativo de homem não é homenzão? É homens, Zerão. É homens, Zerão. Aham. É. E mulherão é mulher, Zerão. E de mulher é de mulher, Zerão. Como que é então? Como é que é então? Megalodonto. Megalodonto, exatamente. Vou puxar o freio de mão. Quando é que nós vai agora? Gente, flipa no eixo, flipa no eixo. É, pra onde tem que ir agora? É no livro? Fala? Vamos ver no diálogo. Deixa eu deixar aqui assim. Os tesouros dela estão enterrados e nós temos sua chave. Velejamos até encontrar uma ilha onde possamos esconder aquilo no lugar seguro. Onde? Onde esconderíamos? Continua procurando. Ancient Isles ao Nordeste. É um bom lugar para guardá-lo. Nós velejamos com o baú especial dela. Em Ancient Isles ao Norte. Procuramos uma ilha para guardá-lo. É aquela grandona bem no norte ali. É aquela grandona bem no norte ali. Andando em fila, parecendo uma cobra. O pobre Bill é maltratado por todo o percurso. Tem que virar? Ai, outra poledada no velho Bill. Finalmente encontramos. Encontramos lugar no baú para descansar. Mas não há descanso para o pobre Bill. Eles fazem o velho Bill enterrar o baú. Direita, direita, calando. Finalmente pode dar descalto a sua parte. Que? Direita, zero. Não, não dá. Não dá pra ser direita agora. Tem que manobrar ele. Tem que faltar a velha Capitão Marvel. Lá vem os outros Capitãos da vez. Não, ela tem... Relaxa. E ela atormentar o pobre Bill. Esse barulho. O Bill é fraco, estúpido. Bate no velho Bill, caveira do Bill. Ele tudo que ele é, sabe? Ele rola pela areia, perdida. Talvez ele possa voltar a ser Black Heart Bill um dia. Tem de bota. Tá jogando Type Racer não, cara? Mas eu não tô digitando, eu tô lendo. Eu sei, eu sei. Tudo esquerda, zero. Tudo esquerda, zero. Tudo esquerda, zero. É, vai bater na pedra. Se virar tudo esquerda, não vai bater na pedra. Se virar tudo esquerda, não vai bater na pedra. Direita, zero. Direita mesmo. No livro tá escrito, andando em fila aparecendo uma cobra. Snake Island mesmo. Ah, boa. Nice. Gente, me gui o caminho, eu não vejo. Fui direita, zero. Peraí que eu vou ter que puxar o Fredmon aqui pra não fazer uma trova madrosca. Bufa no Bill. Não, não vai bater não, mate. Vai bater não. Mótrão puxar o... Bufa no Bill. Aí, porra. Não tinha necessidade desse cavalo no pau. Claro que teve. Olha como nós já tá apontados pro lugar certo, pô. É, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom. Nice, nice, nice. Tá toado de uma cobra no ombro, hein. Ô, vou fazer um xixi. É questionável, mas... Ô, calango, põe o pinto pra fora e faz o que você acha certo, man. Tamo junto. Mano, o calango tem que parar, sabe com o que? Com aquela manica aí fala que é a última gotinha na cueca. Puta que pari, isso aí dá doença, cara. Ô, Gabi, uma pergunta nada a ver, mano. Na chavana não tem esse negócio de última gotinha na calcinha, tem? Não, tem, né? Não, tem, né? Tem que ser caçada da doença, zero. Não, mas tem que ser caçada da doença, pô. Da doença, da doença, da doença bacteriana, fungica, tudo que dá pra dar. Adoro o funghi, o cogumelinho, assim, não, assim. É, um cogumelinho funghi na sua xereca, você vai achar bem bom também. É, então, quero ver você, Mano. Ah, Zero, você é um motorista muito bosta. Calma aí, pô, já vi, já vi, já vi, já vi. A gente tá indo na direção de um ilhão, a gente pode passar por ela... Pela direita ou esquerda, Gabi? Não, pode ir reto, pode ir reto. Aí você vai virar um pouquinho pra esquerda só pra não bater nela. Mas dá pra continuar retinho. Tá arrumando a vela? Eu tô comendo de foco. Não, a vela travou, não tá mexendo, acho que tá certo. Não, não tá, não. Agora tá certo. Uma delas. Qual que tá errada? Todas as outras. Ah, só a primeira tava certa? Não, nenhuma tava certa, eu acabei de ajustar duas, aí a da frente também. Pra que lado que é? Ah, pra direita. Tá, tá, ajustei uma. Virou um pouquinho pra direita. É, essa foi, essa foi. Tá, pode deixar, pode deixar. Desviou agora, eu vou jogar pra direita. Essa outra foi também, Maldi? Não, velho, já tá, já tá. Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Vira o mastro pra direita. Pode deixar, pode deixar. Vira o timão. Boa. Olha a foto da ilha no livro, deixa eu ver. Não é o mastro, é o timão, o puma. Vai pra direita, Bagi? Já vi qual é. Navegue várias milhas pelos mares, tamo junto aí, molecada. Várias milhas subaquáticas, tamo junto aí. É, linha reta agora, só aí. Ô, Malti, já que você é o cara da lei de Maldi, pá, que manja várias coisas. Você sabe me dizer quantos quilômetros tem uma ilha Malti náutica? Eu não tenho a menor ideia, Zero. Quem me dizer quantos quilômetros tem uma ilha náutica ganha VIP na live do Malti? Ô, Zero, fala um negócio pra mim, então. Como é medida a velocidade de um avião? É metro por segundo. Ué, pelo vento, tem aquele bagulho do vento. Navio sofreu danos, navio sofreu danos, navio sofreu danos. Nossa, a gente tá dando uma no ataque da ilha. Vou dar pra imbecil, dei uma. Ju, deu eu remendar aqui, Ju, deu eu remendar aqui. Mas dei um cara. Eu tô, tô descendo, tô descendo. Remendei um. Ah, uma milha náutica. Tem que tirar água daqui de baixo agora. 1.6 km, 1.8. Vou pegar o baú, o balde. O baú é foda. Nossa, o tiro do Jardim é isso, mano. É, 7 km, não, 1.6, estão falando aqui, 1.8. É, 1.2 km. Nós não tava na Snake Island pra fazer o outro servicinho? Não foi na Snake Island que a mãe fez os puzli? Eu acho que foi, tava cheio de cobra. Não faz sentido. É mesmo. A Snake Island, ó, se você pegar o caderninho, o bloquinho, Ela tem três camadas. Deixa eu ver onde é que é. Ah, não, eu ia falar que foi na maior de todos. É mais pra direita esse aqui? Vai pra direita, vai pra direita, 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 direita. Pô, achei um bloco aí. É, um pouquinho mais pra direita, um pouquinho mais pra direita. Não, é total pra direita ali, ó. Mas já é essa ilha da direita. É, já é essa ilha da direita. Ela acha que eu tô no freio de mão, mano. Confia em mim, confia em mim. Ó, é que se você for umas pagininhas depois no livro, Calinhão, ele fala assim, Andando em fila, aparecendo uma cobra. O pobre Bill é maltratado por todo o percurso. Então eu acho que ele tá falando da ilha mesmo, de cobra. Será que é uma dica? Gente, é nessa ilha aqui já, não? É possível. Na do meio, na da esquerda. Pode ir mais pra frente. Não, 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 mais pra frente. Vai reto agora, mano. Vai reto, já prepara pra puxar o freio de mão, mole. Não, mais, mais, mais pra frente. Mais pra frente, pode ir mais. Caralho, calangu. Nossa, mano, o Marcos dá pra peixe hoje não, hein, cuzão. Juan, Pierre, obrigado pelo Prime. Juan, tamo junto, irmão. Seja bem-vindo, meu querido. Tamo junto. Eu acho que eu sei o começo de todos os subs do zero, mano. É. Por quê? Porque você sempre fala assim, ó. Prepara o freio de mão. Preparou, pode puxar. Dois, um. Pode puxar. Solta a âncora. Batendo. Não, não, não. Tá safe, tá safe, tá safe. Tá safe. Depois a gente vai ter que manobrar, tá, gente? Não dá pra andar reto. Tem que virar no eixo. Vai ter que cobrar o baú, não é o baú. O Fred e o Caco são ligeiros. Ai, o porquinho. Não prende o porquinho, Gabi, eles morrem. Não, não. Eu tô lendo aqui pra descobrir onde tá o baú. Pera aí. Achei. Zoeira, zoeira. Pode tá em qualquer uma das três ilhas, Calangos? Acho que deve tá na maior de todos. É, mano. Essa aqui é a ilha das cobras. Eu acho que tá lá no meio, porque ele fala que é na grandona. E outra coisa, eu acho que é pra baixo. Eu acho que é subterrâneo. O que? O baú? Baseado em que você acha isso? Porque eles falam que eles fizeram um caminho todo sinuoso de cobra. E quando eles foram, eles disseram, tipo, que o lugar de enterrar ia ter descanso, menos o pobre Bill, que não. Então eu imagino que seja tipo uma cova. Achei uma U de munição. Achei um bagulho aqui, ó. Inspecionar. Titan Snake. Achei um bagulho pra gente levar uma cobra. Oxi. Mano, eu achei um bagulho tão danzano. Eles fizeram o Bill enterrar, Bagi. Gente, tem um negócio fazendo barulho. Eles falaram, é, tudo teve descanso, o Bill que não. O negócio assim. Esqueceu uma chave, alguém pegou a chave. Descansaram, mas não há descanso para tocar a chave. Pô, eu achei um negócio, cara. Vem de mim, rápido. Tem um coisa aqui, tem um coisa aqui. Pera, você vai... Não, não bate nisso, tá tirando vida. Aonde, calama? Não, é só ficar perto da vida. Só ficar perto da vida. Pô, vou lá pegar a chave, que ninguém pegou. Certeza, mano. Eu não vi chave, não. Eu vou lá pegar, calma aí. O falou Bill. O que vocês acharam? Mas o que é aquele negocinho que dá dano? Achei um negocinho que dá dano, mano. Gente, achei uma... Uma estátua que dá dano. É, eu também achei isso aí. É, rapaziada, eu encontrei uma parada com um monte de esqueleto aqui. Ah, ela destrói. Calangos, dá para destruir. Socorro! Eu não acho que dá para destruir não, hein. Dá sim, dá sim. Confia em mim, confia em mim. Eu não acho que dá não. Rapaziada, dá para dar uma mão aqui para mim? Estou indo, estou indo, estou indo. Estou quase matando ela. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Come banana, come banana. Foge com banana. Qual o botão que come banana? Tá, tá, pega a banana. Mano, eu não vejo a Gabi, eu não vejo a Gabi. Achei. E eu morri. Morreu para quem, Gabi? Eu não tenho banana. Eu não tenho banana. Morreu para quem? Tem que ter pego embaixo. Morreu para quem? Para o esqueleto, sei lá. Ah, tem um rapaz atirando. Tem, tem um rapaz atirando. Toma, cria-se. Ele viveu, viveu. Tô colando caixava, hein. Gabi, não! Não sei se você reviveu. Você apertou o botão. Mas o que isso faz? O que isso faz? O que isso faz? Você desiste, hein. Dez minutos, ass. Você desiste. Você tá brincando. Não, dez minutos eu exagerou. É uns 30 segundinhos, pô. É uns 30 segundinhos. Eu tava salvando você, tava revivendo. Ah, o coquinho é bom. Oh, acha aí que eu tô com a chave aqui, compadre. Oh, e se for naquela sereia zona lá, compadre? Safada? Não, acho que não, vai achar só uma entrada. Oh, aquela sereia lá não dá para destruir. Achei aqui, meus reis. Uma entradão aqui, mano. Que foi, Azteca. Tá, deixa eu ver se eu tenho banana. Eu não tenho banana. Ai, desculpa, cobra. Mano, isso não ficou aqui, cara. Oh, acham de ar misterioso, hein, Calango? Leva nóis. Pedida há séculos, a identidade de quem enterrou esse tesouro permanece um mistério. Aí, porra. Talvez nunca descubra, pois meus ossos já estão gastos e o sol já se põe. É o Bill. Que o próximo aventureiro corajoso continue minha jornada. Cadê? Onde é que você... Eu tô aqui, ó. Missões recebidas. Ih, não, isso aí é missão secundária, mano. Ah, é. Ô, amorzão. A gente precisa encontrar onde o Bill enterrou o baú. Nossa, o Flamengo tá bonitão. O que que tá escrito? Todos descansaram, menos o Buffalo Bill? É. E os ossos já não se põem mais ao sol do porco. Porque eles fizeram o Bill enterrar o baú. Sim, sim. Mano, mas não parece um lugar cavernoso nas figuras? Parece, parece. Eu falei isso. Mas vocês não viram da caverna ali não, gente? Deve ser dentro de um túnel, cara. Ai, meu Deus, a caverna aqui, eu vou ter que cuidar. Só que eu tô com a chave aqui andando do lado pro outro, eu ando devagar quando eu tô com a chave, porque a chave é muito pesada, né, mano? Pesa muito a chave e eu não consigo correr. A chave tem 7, 14 quilos. Gente, nem qualquer brisa dessa menina aqui, cara. Não dá. Morri. Mano, nós tem que fazer... Nós tem que seguir o caminho que eles queriam. Eles falaram que tava andando em fila igual uma linha de cobra. E aí nós tem que entrar no... Calando. É isso, é isso. Calma, mano, essas pedras que tem desenho, porra. Exatamente. É a pedra que tem desenho, mano. Tem um lagarto comendo ele, fazendo o cu do lagarto entrar na boca do outro. Tá, mas calma, eu tô num lugar onde tem... Cadê a pedra? Gente... Tinha uma pedra com desenho de várias pessoas em fila. Mano, bate nessa estátua comigo, Mount. Bate nessa estátua. Bate nessa estátua. Bate, Mount. Dá dano, mas bate. Falei que dá pra destruir, velho. Boa, Mount, caralho. Tô falando. É uma estátua de serenha. Ah, é um ativemente. Ativemente. O mano. Avento, o vídeo aí tá quadriculando, mas tá droppando. Gente, ler diário misterioso. Tem um diário aqui no chão. É esse que eu li, esse que eu li. Ah, não, mas isso aí é missão secundária. Pô, tô vendo os lagartos. Tô vendo os lagartos. Robertinho? Na parede. Não, lagartinho na parede. É... O que é isso, Asuna? Você tá correndo atrás dos porcos? Pô, tô fazendo o caminho. Achei, achei. Tô fazendo o caminho. Se eu coaxoto, meu pau é pequenininho. Deixa eu ver. Tá, é que aí perto de onde vocês estão agora, tem um lugarzinho que tem tipo um desenho com várias pessoinhas. Quase que enfia, mãe. Ah, eu fui envenenado. Eu não vi. Mano, né... Ó, na moral, o que que impede de ser nas outras ilhas, gente? Então... Nada, ué. Então eu vou olhar a ilha do lado. Ah, tem um negocinho zero. Eu vou olhar na ilha do lado. Ai, fui envenenado também. Tô andando com a chave. Na real, aqui, os outros... Tá aqui, cara. Essa sexta pertence à Tartan Snake. O pirata continua ajudando muito os outros. Quando não está ocupado demais falando sobre cobras. Muitas vezes ele simplesmente fazia as duas coisas ao mesmo tempo. É aqui mesmo, Zé. É aqui mesmo, aqui mesmo. Aqui, ó. Tô lutando com o chefão aqui já. Achei meu baú já. Tá comendo o badalinho dele. Ah, cara, sim. É na otília? É, na otília. É. Na otília. Aqui, ó. Aí, ó. Eles carregando a cobra. Chavana fedengosa. Pera, mas isso, eles carregando a cobra, é isso mesmo? Ah, é. Porquinho, bonitinho, né? Chegando com a chave, hein? Ó, ó. Alguém consegue levar isso aqui, gente? O que que te fez ter certeza de que é aqui montar isso? É essa véia personagem do Zéu, tá? Porque tem o desenhinho do livro. Bonitinho, né, galango? Mas cadê o baú? Ah, não. Aí... Boa sorte. Não, vai aqui, ó. Baú tem que cavar. Igual tesouro. É, baú tem que cavar. Nice, calango. Jogou pra caralho, pô. É aqui mesmo. Olha lá o osso perdido. Não, mas essa aqui não é o desenho que a gente tá procurando, não. Cadê? Ô, vocês têm que cavar. Mas, mano, o rio parece que tava cavando num lugar que era com o beijo, né? Tem lugar que tá bem, né? É. Eu pensei nisso também. Vocês tão moscando, mano. Eu vou na ilha do lado ali, tô indo na outra. Olha o esqueleto ali saindo da grandona. Ó, os caras louvando a cobra. Ai, caralho. Tá maluco, irmão? Ficou louco, ó. Cara, o cesto de serpente. Dá pra pegar serpente. Nole. Ai, tomando tiro aqui, molecada. Ô, vou levar esse bagulho lá pro barco. Cuidado, o Caco tá sendo... Vai tomar... Não, o Caco é ligeiro. Caco é espertinho. Tá. Ai. Ó o macete, ó o macete. Mano, o Cifak nem é aqui, mano. Mas Bota Fé, eu não sei se é nessa ilha, cara. Rinoceronte sem rir. Só que ele falava no norte. Essa é a única que é bem norte. Gente, calma aí. Eu vou fazer o trampo, né? Você acha? E é grande, né? E é grande, é. Nossa, molecada. Sabe onde que vai ser? Cipaque numa outra ilha, calango. Grande descomposição. Vocês já viram o rinoceronte albino, molecada? Que bonitinho, mano. Nunca vi. Pô, coisa que louco, mano. Já viu o pinguim? Você não falou que o símbolo era esse aqui? Você já viu na vida real, César? Ô, eu nunca vi pinguim na vida, Bota Fé, cuzão. Nem eu, cara. Não, eu devo ter visto em algum zoológico, em algum lugar, mas não lembro. Ah, eu já vi pinguim mesmo, é verdade. Não precisei muito longe pra ver pinguim na Argentina, não sei. Não, eu já vi no aquário de Ubatuba. Uma investida, Mount. É foda. Se você ameaça entrar no campo de visão dela, ela te dá o bote. Nossa, molecada. Achei o baú, achei o baú. Na moral, na moral. Só que eu não consigo pegar. Cadê, então? Aqui, ó. Comigo, aqui, ó. Ó, baú da Snake, do navegador. Aí. Não é isso, não, cara. Isso aí é um baú aleatório. Ah, é? Dropa aí pra você, pra eu ver. É, é baú de vender aleatório. Ah. Eu acho que é... Gente, e se tiver uma caverna submersa por debaixo da ilha? Vamos dar uma nadada, então? Ele fala que ele fez o caminho da cobra, um caminho todo torto. Então, ele tem um caminho torto aqui. Tem, só que ele é curtinho e só se tu tiver no meio desse caminho. Comigo. Comigo. Mas eu acho que tem outro lugar, cara. O caminho de ilha, né, calanco? Tem como abrir o mapa, não tem como. Eu acho que só no barco, né, consegue achar o... Eu abro o mapa, tô no mapa, tô no mapa, fala aí. Vê se você acha outra ilha aí ao norte do Ancient Island, mano. Ao norte? Eu tô recebendo recompensa, mano. Andando em fila, aparecendo uma cobra, o pobre Bill é maltratado por todo o percurso. Mano, eu vou na primeira ilha que tiver ao norte do Ancient Island, mano. Ó. Ai, mano, a cobra deu o bote em mim. Nossa, molecada, tem mais uma ilha. Tem mais uma. Tem a Castaway Island, perto daqui, um pouquinho pra frente só. Ao norte. Deixa eu ver um pouco. Ah, ao norte também? A gente não foi, certeza. Vou marcar. Ah, cara, ó, as cobras não tinham me dado um bote pra agora. Mas antes da gente sair. Eu achei que eu era amigo das cobras. Não, antes da gente sair. Mano, porra da naja fedengosa! Pega o baú aqui, mal, tesouros. Pera aí que eu tô lendo aqui o que o rapaz falou. Vocês vão embora? Vocês vão ralar? Não, não, não. Vamos, eu acho que é aqui. Então, eu tô relendo aqui. Hein? Antes da gente ir, a gente tem que só dar uma nadada em volta. Vai porque não tem uma caverna submissa, calango. Não, não, ó, gente, no desenho, eles param o... Obrigado pelos dois meses, gatilo. Gatitalo, valeu pela moral. É nóis, irmão. Mano, é uma ilha, gente. Não é essa ilha. Dá pra ver como é a ilha. É uma ilha que tem um pedrão, mano. Tá vendo isso no livro? Aqui tem um pedrão também. Em qual página do livro, mole? Mano, não é essa ilha, rapaziada. Não é essa ilha, rapaziada. Não é essa ilha, rapaziada. Não é mesmo. Deixa eu ver se eu acho outro aqui. Dá pra ver o desenho da ilha, ó. Nada a ver. Eu marquei a ilha lá que eu falei pra vocês. Eu marquei a outra ilha. Na página aqui na esquerda tem a ilha. Tem a ilha, tem a ilha. Tem a ilha, tem a ilha. Ó, ao norte.